Senhoras e senhores, meninos e meninas, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tem a honra de recebê-los para o aulão preparatório do Enem. Olha, informando inicialmente que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia e também pelas redes sociais. A Assembleia Legislativa do Paraná tem um canal no YouTube, também estamos falando através do Facebook, do Instagram e do Twitter. E também todo este nosso encontro aqui, toda a aula, além da filmagem, ela também vai ser fotografada. Então nós vamos ter um álbum à disposição, hoje à tarde ou mais tarde da manhã, em que vocês vão poder verificar lá as suas fotos, a participação de vocês, hoje aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Este aulão é mais um fruto da parceria entre o Parlamento Estadual, a Assembleia Legislativa e o projeto Eureka. De imediato a gente quer cumprimentar aqui a todos os professores, professoras, cumprimentar aqui a Viviane, o professor Fábio, a todo o pessoal do núcleo de educação, mas cumprimentar de um modo muito especial ao nosso comandante, o Major Mendes, que dirige o Colégio da Polícia Militar do Paraná. E ao cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os diretores, professores e professoras que estão conosco nesta oportunidade. Nós vamos ter aqui e temos a participação de mais de 20 professores que vão estar conversando com vocês. Queremos pedir um favor especial. No final, quando concluirmos as atividades, eu peço a gentileza que vocês entreguem as pranchetas aos colaboradores aqui da Assembleia. Nós temos aqui o pessoal do cerimonial, particularmente, mas também outros colegas que vão estar aqui ajudando e apoiando também. Então, eu peço o favor que vocês devolvam no final as pranchetas que receberam para facilitar o trabalho, em especial os meninos que estão sentados aqui no primeiro e segundo balcões. Temos aqui a satisfação também de, desde já, daqui a pouquinho, logo mais, nós vamos cumprimentar a todos os professores nominalmente. Mas queremos cumprimentar a ele, que é o idealizador e coordenador do projeto Eureka, coordenador geral, que é o professor Marlos Geronasso, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Mas, de imediato, agradecendo mais uma vez e cumprimentando também o deputado delegado Recalcate, que esteve conosco aqui cumprimentando os meninos e meninas, os professores também, em nome da Assembleia Legislativa do Paraná, cumprimentar a todos vocês e passar a palavra, nesse momento, para a primeira saudação e para o AQS, a pedagoga Regina Luque. Viva a educação do Paraná e do Brasil! Viva! Bom dia, estudantes paranaenses! Bom dia, senhora! Muito bem, mas ainda está bem fraquinho, né, gente? Vamos lá, oito e pouco da manhã, como eu já falei, só aqueles que vão tirar uma nota excelente no Enem, só os guerreiros que vieram até aqui, muita gente que vem bem de longe, conforme eu vou lendo a lista dos colégios que estão aqui. Então, para tudo isso, vamos dar um bom dia adequado para a ocasião, certo? Bom dia, estudantes paranaenses! Bom dia, senhora! Melhorou bastante! Gente, esse aulão preparatório para o Enem, ele é realmente dedicado a vocês, aos estudantes. Todos os anos, nós fazemos questão em fazer um evento como esses, para nós garantirmos a vocês, assegurarmos a vocês, que vocês podem, sim, tirar uma boa nota no Enem. Mas também depende muito de vocês, da preparação, da dedicação, do estudo, da disciplina a partir daí. Então, agora, eu vou chamar toda a equipe dos professores Eureka, veja só, o arco-íris que está aqui ao meu lado. Por favor, professores, venham todos para cá, para que os nossos estudantes, professores, pedagogos, que estão aqui presentes, conheçam todos, por favor. Aqui estão todos eles, pessoal. E eles estão coloridos assim, porque cada um pertence a uma área diferente. Então, o pessoalzinho de amarelo, o pessoal da matemática. O pessoal que está em vermelho, o pessoal de ciências humanas, história, geografia. O pessoal que está de verde, o pessoal de ciências da natureza, biologia, química, física. Biologia, biologia, é, falei já. O pessoal que está de rosa, é de linguagens. E o pessoal que está em laranja, é o pessoal que apoia também as redações do Enem, que vocês vão fazer uma redação hoje aqui, vão entregar e será corrigida. É essa equipe que está de camisa laranja, ok? Marlos, eu já vou passar a palavra para vocês, mas antes é o seguinte. Eu gostaria muito de agradecer. Eu tenho uma lista enorme das escolas que estão aqui. Nós ficamos bem contentes com isso. Mas, então, eu vou chamar algumas escolas, até a sétima, nesse momento. E, daí, a cada intervalo, nós vamos chamando as demais que estão presentes. Eu sei que tem algumas escolas que vieram com o número bem reduzido, dois, três, quatro, mas, como eu falei para eles, eles, certamente, vão tirar uma boa nota no Enem. E, quando eu chamar, vocês podem fazer barulho. E o pessoal que não é da escola no momento, aplaudam os colégios que estão aqui com vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Colégio presente no aulão preparatório para o Enem, no dia de hoje. Colégio Estadual Guarda Mirim. Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Cadê o pessoal do Barão do Rio Branco? Levanta a mão para mim, por favor. Isso, olha lá, gente. Duas pessoas, parabéns. Colégio Estadual Jaime Canet. Muito bom. Colégio Estadual Elias Abraão. Lá em cima. Muito bem, gente. Vão levantando os braços para nós identificar vocês. Colégio da Polícia Militar. Muito bem. Você está vendo só, gente? Eles estão no número maior e fazem barulho, mas vocês, com dois, três, também podem fazer barulho à vontade, ok? Agora é a hora. Colégio Estadual Pedro Macedo. Colégio Estadual Luiz Carlos. Colégio Estadual Luiz Carlos. Cadê isso? Muito bom, professor. Colégio Estadual Lisímaco Ferreira da Costa. Cadê o pessoal do Lisímaco? Muito bem, obrigada, professor. Colégio Estadual São Brás. Cadê o pessoal do São Brás? Levanta a mão. Isso, muito bem. Olha lá, eu estou vendo uma pessoa só do São Brás, é isso? Parabéns, gente. Parabéns. E, por enquanto, nós chamaremos mais um. Depois nós iremos chamando os demais colégios que estão presentes. Instituto de Educação do Paraná. Muito bem, gente, parabéns. Gente, eu tenho uma lista grande aqui. Os demais serão chamados, sim, e serão aplaudidos e parabenizados também. Agora eu passo a palavra para o professor Marlos Geronasso, que é o coordenador do pré-ENEM, Eureka, que vai iniciar, então, os trabalhos de hoje. Tenham uma boa aula. Obrigado, professora Regina. Bom dia, senhorias, bom dia. Muito bom dia a vocês. Bem-vindos, bem-vindas. De forma breve, porém necessária. Esse nosso atraso, nós, claro, precisaremos compensar ali na frente, mas é porque os seus colegas estão chegando e alguns estão vindo de várias localidades. Privilégio para nós, professores, queridos, professoras, muito obrigado por estarem aqui. Apoio dos Núcleos Regional de Curitiba, Área Sul, Núcleo Regional de Curitiba, Área Norte. Muito obrigado por esse apoio também. Da mesma forma, esta casa, às 10 horas, 10 e 15, teremos a solidariedade oficial de abertura desse evento e o bom lanchinho. Eu quero fazer um pedido especial aqui. Esta é a casa de leis do Estado do Paraná. Aqui os nossos destinos são decididos por 54 parlamentares eleitos democraticamente. Esta é uma casa plural e aqui a pluralidade vigora. E tem sido assim. Um agradecimento especial à presidência dessa casa, que tem viabilizado. Essa é a única Assembleia Legislativa no país a abrir as suas portas para termos uma aula. Agora, isto aqui é uma sala de aula. E sala de aula precisa ficar limpinha, nós sabemos disso. Então, vocês terão lanche daqui a pouquinho. E parte desse lanche é um pouco esfarelento. Então, eu quero pedir a vocês a gentileza. No momento de intervalo, mantenhamos o local como o encontramos. Ou seja, esse local daqui a pouquinho, à tarde, a partir das 14 horas, os 54 deputados estarão aqui para trabalhar efetivamente. E haverá toda uma limpeza nesse local para que tudo fique em ordem. Então, quanto mais nós pudermos deixar as coisas em ordem, melhor será para essa casa. Eu sei que temos um momento de lanche e poderemos fazer aqui, sim. Mas só esse cuidado, essa precaução nossa em relação ao respeito com as colegas, as nobres colegas que fazem todo o trabalho de limpeza também. Da mesma forma, queridos colegas voluntários, professores, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã de trabalhos efetivos. Obrigado por ceder o seu tempo para estarmos aqui e fazermos uma grande aula. E, a partir disso, senhorias, bom trabalho, façamos um grande trabalho mesmo. Essa gente merece. Senhorias, nós estamos há 11 semanas do Exame Nacional do Ensino Médio, a primeira prova do dia 3 de novembro. 11 semanas. Então, você tem tempo para não só fundamentar tudo aquilo que já fez, mas fazer ainda mais, porque teremos as melhores notas do país. Não para mérito desse ou daquele, mas para nós conseguirmos as vagas que almejamos nos cursos que desejamos. Bom trabalho, boa aula. Agora, a Assembleia Legislativa vira uma grande sala de aula. Especial abraço a Cátia Chagas e ao Rossano. O Rossano deve estar. A Cátia Chagas está ali. Daqui a pouco vamos saudar. São os responsáveis por acreditarem que o aluno vem para a Assembleia para ter aula. Muito obrigado mesmo, Cátia. A você e ao Rossano. Vamos trabalhar? Equipe de Ciências Humanas, a palavra é vossa. Linguagens descansa, Ciência da Natureza descansa também. E, depois, Matemática, que vem por último, os Amarelinhos. Isso mesmo. O professor Marcos, lá no fundo, por gentileza. Obrigado. Camisete. Oi! 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 Oi, gente! Onde está? Vamos lá? Vamos passar nesse Enem. Matar pau! Não vai ter história, não. Vou falar em vai ter história sim. Vai ter história sim. Vai ter história sim. Pô, senão eu perco o emprego, né? Pelo amor de Deus. Gente, professor Renner, professor Oswaldo, professor Renner, professor Toniolo, que o pessoal conhece, professor Luiz e o nosso Wolverine Tupiniquim, professor Laércio. O Wolverine, o adamante dele é meia-dia em Paraguai, mas tudo bem, fazer o quê? Nada pode ser. Bom, tudo bem. Vamos lá. Pessoal, vamos começar com algumas questõezinhas, vamos trabalhar as questões e aquilo que a gente comenta com vocês. O que está aqui em termos de questão não vai cair de novo, claro, lógico, evidente, né? Lógico, lógico, evidente. Mas nós podemos trabalhar em volta das questões, as possibilidades que nós temos de cair de alguma coisa. E a partir daí, então, vamos para a primeira questãozinha ali de ciências humanas. Vamos comigo, por favor. Primeira questãozinha, temos ali um ônibus e temos a Rosa Parks em volta, né? Ali embaixo, logo, a Rosa Parks. Diga, está lá? Muito obrigado. Temos um ônibuzinho lá, gente, olha só. Tiraram do ferro velho esse ônibus. Mas vamos lá. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks. Apresentado em fotografia ao lado de Martin Luther King, o veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar. Vamos lembrar de Rosa Parks, Martin Luther King. Rosa Parks, que justamente em meio àquele momento extremamente segregacionista nos Estados Unidos, ela se nega a dar o lugar para um branco no ônibus, como era a regra, quando o ônibus estava todo lotado, a negra tinha que se levantar, o negro tinha que se levantar, e eu estou usando a palavra negra e negro propositalmente, tinha que se levantar e dar lugar ao branco. Mas só que Rosa Parks não quis fazer isso. O branco reclamou, chamaram o motorista do ônibus e, no final das contas, acabaram jogando Rosa Parks para fora do ônibus. Ela foi, inclusive, presa, levada para a delegacia por conta disso. E mostra bem a condição segregacionista que nós tínhamos nos Estados Unidos nessa época. E isso foi em 1955. Aí nós vamos para a década de 60, a década da efervescência, e nós vamos ter a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. De um lado, Martin Luther King, um pacifista que acredita na possibilidade pacífica da busca de direitos, é ele que vai fazer aquele belíssimo discurso, I have a dream, eu tenho um sonho, em que ele fala da possibilidade de brancos e negros vivendo juntos, em acordo, em comunhão e tal, e também toda a luta que vai se dar em todos os campos, inclusive para as mulheres também, em busca de direitos e tudo mais. Uma década de 60 extremamente efervescente. Como também nós podemos ver isso no Brasil, não é, Antônio? Bom, pessoal, vamos trazer para a história do Brasil, década de 50, 1954, o que acontece no Brasil? Suicídio de Getúlio Vargas, um ato drástico, muito importante, e eu vos aconselho, estudem Getúlio Vargas, porque sempre cai Getúlio Vargas em questões do Enem e dos diversos vestibulares. Olha o estilo, eu vos aconselho. É um nojo, não é? Como é que vocês aguentam? Eu não sou só um rostinho bonito, cara. Bem, em 55 tem uma tentativa de golpe contra Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek tinha ganho as eleições em 1955, e aí tentam tirá-lo, não deixaram que ele assumisse em 56. Então, é um período de efervescência. Posteriormente, em 58, uma outra tentativa de golpe contra Juscelino. Mas aí o Brasil já estava mais estabilizado, e aí assim foi. Esse reflexo desse período de 1950 começa a refletir em 1960. Em 61 tem uma tentativa de golpe na renúncia de Jânio Quadros, quando tentam contrariar a Constituição e não deixar João Goulart assumir. Aí tem a campanha da legalidade, feita principalmente, liderada por Leonel Brizola. Aí tentam acabar com o presidencialismo, com o presidencialismo. Tentam acabar com o presidencialismo, parlamentarismo, aí o povo decide que não quer o parlamentarismo. E aí, em 1964, o golpe civil-militar. Então, tudo isso é decorrente desse período de década de 50. E, se pegar no mundo, a década de 50 e 60 é um período de grande efervescência. Nós temos o movimento hippie, na década de 60. A entrada dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, nós vamos ter o movimento hippie, a partir daí também, que é justamente o jovem norte-americano não querendo participar dessa guerra, que ele não vê motivo para isso. Quer dizer, um momento de extrema efervescência nos Estados Unidos, em que o Enem gosta muito de atacar, preste atenção, gosta muito de atacar na questão da segregação, do preconceito, a alteridade, o respeito ao outro, a diferença. Então, se nós formos ali para as alternativas, nós temos a alternativa A. O veículo, então, alcançou o Estatuto de Obra Museológica ao simbolizar, alternativa A, impacto do medo da corrida armamentista, pelo amor dos meus filhinhos. É claro que não, né? Evidente que não. Não fala nem em arma, só se eu considerar o ônibus uma arma. Às vezes, bom, deixa para lá. B, democratização do acesso à escola pública. Falou em escola no texto? Não. E lembre-se, com as questões do Enem, você tem que muito se reportar ao texto, pelo amor de Deus. Às vezes, a alternativa pode ser até certa, mas ela tem a ver com o texto de referência C. Preconceito de gênero no transporte coletivo? Não. Era uma questão da luta pelos direitos civis em relação aos negros. Não está falando em gênero. Deflagração do movimento por igualdade civil? Luta dos direitos. Claro, lógico, evidente. Então, a alternativa D é a correta. E só para dar uma olhadinha na última, eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Só se você estiver cheirando meia, né? E suja ainda, como diria meu ilustre Wolverine Tupiriquim. Gente, então esta aqui, primeira questão que fizemos. Professor Laércio, por favor, gostaria de vir com a geografia para a gente também dar um pitaco? Muito obrigado. Perdoem, ele não sabe o que fala. Só um pouquinho, deixa eu só dar uma ajeitadinha. Pessoal, seguinte, a questão que nós vamos ver agora, ela é importante pelo seguinte lado. Sempre se cobra, sempre, em todos os Enem, se cobrou, em alguma questão, a habilidade do aluno interpretar o espaço. Em todas as provas, pode olhar, das primeiras até a do ano passado, que é a questão que nós vamos analisar, sempre teve uma questão que cobra do aluno a capacidade de ler o espaço. Professor Francisco, vem aqui que você vai me ajudar nessa questão, por favor. Vou pedir ajuda ao professor de artes aqui nesta interpretação. E alguém já podia ter passado para mim, mas ninguém pegou essa ficha aqui. Então, por favor, vai ter que apontar ali. É lá ou aqui? Eu levei e roubei de vocês. Espera aí. Só quero colocar o texto aqui. Oswaldo acertou a alternativa. Tá, isso. Oswaldo acertou. Então, está bom. Olha só, a questão 2, que está ali na página 2, tem o seguinte texto. A anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida. Essa é uma afirmação que, se o aluno entendeu isso durante as aulas, ele já tem meia questão acertada. De forma a realçar o tema. Sempre temos que lembrar que eu começo a ler um mapa pelo seu título, que vai definir o tema deste mapa. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Aí vem o comando da questão após essa afirmação. A técnica descrita aplicada na seguinte forma... A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Aí nós temos várias representações. O professor Francisco, que é de arte, vai nos dizer como que eu leio cada uma delas. O professor Francisco. Bom dia. Então, olha só. Eu estava dando uma olhada porque eu sempre brinco assim. Eu não sei quais de vocês, quem sabe, vão seguir uma carreira que envolva o desenho, mas eu sempre falo assim. Quando arquitetura, design, enfim, artes plásticas, é tão raro, mas... Vamos lá. O que acontece, pessoal? Eu estou puxando a brasa para o meu assado. Olha o que acontece. A gente fala que o desenho de vocês começa assim. E depois a gente tem o interesse de deixá-lo assim. Não é o que está acontecendo na letra A? Volta lá para a letra A para mim, Lércio. Letra A. O desenho está assim, não é? Ele está tridimensional. No entanto, nós temos uma perspectiva aí que ela foi desenvolvida de maneira a facilitar a vida da pessoa que o desenha. Que o quê? Se você imaginar esse cubo aí, isso como um cubo, ele vai estar com a parte da frente planificada e duas linhas paralelas que vão para um lado para representar a tridimensionalidade do espaço. No entanto, elas nunca se encontram. Logo, essa perspectiva não é realista. O nosso olho não faz isso. O nosso olho não faz isso. A mesma coisa acontece com a segunda. Agora, se você olhar a letra D na representação do espaço, a letra C, na verdade, ela não tem perspectiva alguma, ela é planificada, mas a letra D... Pelo amor de Deus, Lércio. Aí também, não é? Agora, olha as duas linhas paralelas que estão indo para trás da letra D. Se eu botar um ponto lá no fundo, elas vão se encontrar? Vão sim, gente. Esse paralelo está indo para o tridimensional, elas vão se encontrar, as duas linhas paralelas. Ou seja, eu tenho ali uma perspectiva cônica, que é a forma de representação do espaço que imita a alteração que o nosso olho faz no mundo. Se você olhar para um prédio, você vai perceber que as paralelas vão sempre correr para o mesmo ponto. E é esse o caso. Ou seja, como o Lércio falou, essa maneira que a gente tem de interpretar o espaço é muito importante, porque, de vez em quando, você olha... Estou acelerando. De vez em quando, você olha determinados tipos de mapas e até a maneira com a qual ele representa o espaço diz alguma coisa sobre ele. Pessoal, a namorfose, claro que este próximo ano não vai ser cobrado, que é a nossa resposta correta, essa daqui, a qual assumiu a forma do número, mas eu ficaria muito atento e pediria para os seus professores nas escolas voltarem às outras formas, principalmente a de Peters e a de Mercator, que está completando 500 anos no ano de 2019. Tem um monte de datas cheias, uma é a projeção de Mercator, que vale a pena a gente rever. Quem vem agora? O senhor Toniolo. Bom, pessoal, questão da história, vamos lá. Nós estávamos falando da década de 50, 60, né? A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio, a democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras. Isso é em 50, não é agora. É a democracia dos monopólios nacionais e internacionais, a democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem, eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo, quando o povo livremente vem para as praças, as praças que são do povo, para as ruas que são do povo. Esse é o discurso... Opa, opa. Esse é o discurso de João Goulart, onde ele defendia as reformas de base. Vamos tentar resolver essa questão. Vejam, história é muito conteúdo, muito complexo, você não vai conhecer toda a história, mas você tem que compreender o que acontece naquele período. E lembrem, Enem vestibular não é uma simples avaliação do conhecimento, ele é um concurso. E você tem que ir resolver a prova como fosse fazer um concurso. Então, quando eu aplico o Enem, eu aplico o vestibular lá, eu olho, o aluno que chega sem lápis para fazer uma prova, eu digo, olha, esse tem pouca chance de passar. Aquele que entrega a prova sem um rabisco tem pouca chance de passar. O Enem, as questões não são difíceis, mas elas são necessárias interpretações. E vejam, gente, é importante que a gente perceba em que momento histórico isso está acontecendo. Nós estamos em pleno auge da Guerra Fria. E olhem o tipo de discurso que o Goulart está colocando. Quer dizer, a supressão da democracia em favor de um suposto momento no Brasil e de uma luta contra uma suposta ameaça presente, que seria a ameaça comunista e tal, não sei o quê. Mas a gente tem que colocar dentro do contexto. E nós estávamos em plena Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Guerra Fria que inicia em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. Então, lá, a questão. Em um momento de radicalização política, a retórica no discurso do presidente João Goulart, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de... Então, vamos ver. João Goulart era herdeiro político de Getúlio Vargas. Eles pertenciam ao Partido Trabalhista Brasileiro. Vamos lá para as questões. Questão A. Conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites. O discurso dele tem esse fundamento? Então, você está resolvendo o Enem, uma questão como essa, você tem que riscar já a letra A. Elimina, porque não tem fundamento nenhum. B. Impedir a ingerência externa para garantir a conservação dos direitos. Ele busca a conservação dos direitos? Não, ele busca a conquista dos direitos já. Então, veja, não é conservar. Às vezes, uma palavrinha ali, que você interprete mal, você erra a questão. C. Regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Tem isso daí? O texto fala sobre isso? Partidos políticos? Falando em democracia, mas não é o foco. Letra D. Aprovar os projetos reformistas para atender mobilização de setores trabalhistas. Pode ser essa? Isso pode. Você vê, trabalhista, ele é do PTB, pode ser essa. Vamos, antes de responder, vamos lá para a questão E. Incrementar o processo de descentralização para diminuir a pressão da opinião pública. Do quê? Destatização. Incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão da opinião popular. Pública. Pública. Essa E tem chance de ser correta? Quem aqui achou essa questão difícil? A questão não é difícil. É só você eliminando. Porque a única que tem um fundamento realmente é a letra D. Vamos lá. Olha, esse negocinho do Lair, isso aqui é bom mesmo, hein? Não, voltou. É bom esse negócio aqui, hein? Isso. Não, não é essa. Voltou, caraca. Ah, agora está dando certo. Agora deu. Sou eu que estou mudando ou quem está mudando para mim aí? Letra D. Vamos para uma próxima questão. Texto 1. Programa do Partido Social Democrático. Capitais estrangeiros. É indispensável manter o clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos. Pode mudar. Texto 2. Programa da União Democrática Nacional, outro partido que existia na época. O Capital. Apelar para o capital estrangeiro, o capital estrangeiro necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional, e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando-lhe um tratamento equitativo e liberdade para a saída dos juros. Pode passar lá? Bom, vejam só. Esses dois partidos, eles são criados na abertura democrática após 1945. 1946. Beleza? Estava pressionando psicologicamente aqui. Vejam, esses partidos são escolhidos, são montados depois de 1945, com abertura aqui no Brasil. É fundado o PSD, sob supervisão do Getúlio Vargas, PTB, o PCdoB, ele novamente volta à legalidade, e surgem esses partidos. Juscelino Kubitschek era do PSD. Então, ele abriu para a capital estrangeira. Não é... O Juscelino Kubitschek não era comunista, o partido não era de esquerda, e eles tinham uma visão muito próxima entre o PSD e a UDN. Claro, divergiam em alguns aspectos. Vamos lá. Considerando as décadas de 50 e 60 no Brasil, os trechos do programa do PSD e UDN convergiam na defesa da... 1. Autonomia da atuação das multinacionais. Autonomia? Pode ser? Não. Não, né? Se você tiver dúvida no dia, coloque lá um asterisco, quem sabe, pode ser, não é, se não tem certeza. B. Decentralização da cobrança tributária. Não tem fundamento nenhum, vamos riscar. Flexibilização das reservas cambiais. Fala isso no texto? Nenhum momento. Pode riscar. Liberdade de remessa de ganhos. Tem isso no texto? Não tem. Liberdade de remessa de ganhos era uma crítica, se fazia como desvio de capital, que o capital produzido aqui ia para fora, mas não tem a ver com a resposta. E aí? Captação de recursos do exterior. Tem fundamento, não tem? Tem. Então, veja, mesmo que você ficasse em dúvida, ah, vamos ali, a A e a E, quando você lê a E, você percebe que ela tem muito mais fundamento. Né? Então, é E. Beleza? Ok. Bom dia, pessoal. Vamos para a filosofia, questão número 5. Quando nós falamos de filosofia, nós temos que pensar, neste caso, a questão de 2018, cai sobre Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho foi um dos maiores filósofos e teólogos do cristianismo, nasceu em 354 e faleceu em 430. Olha o que diz a questão aqui. Ele fala sobre o seguinte, aqui do meu lado tem também o professor Luiz, nós vamos ser bem rapidinhos. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Né? O que fazia Deus? Acho que Deus estava preparando o inferno para quem fazia essa pergunta. Você estava ansioso e nada realizava, diziam eles, por que não ficou sempre assim no discurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar ao ser, a criaturas, que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre. Então, nós estamos falando aqui da questão da eternidade, ok? Beleza. Veja que pergunta filosófica, o que Deus fazia antes de criar o mundo. Na questão, até pode passar para a próxima tela, veja, o que está colocado ali, pessoal? Ele falou, olha, Santo Agostinho, um grande filósofo, historicamente, ele estaria no período antigo, mas, filosoficamente, ele é do período medieval. E, na filosofia medieval, isso é importante gravar, qualquer coisa que cair do período medieval, lembre do teocentrismo, ou seja, é Deus que está no centro, inclusive para as questões referentes ao conhecimento, referentes ao comportamento humano e assim por diante. Falou em Agostinho, não pode esquecer do Platão. Aliás, para os comentadores de filosofia, Platão é tão importante que toda a filosofia seria nota ou seriam notas de rodapé a Platão. Aqui, pessoal, aqui é a arrogância humana que está sendo questionada. Por que o ser humano se acha tão grande, tem uma amplitude de conhecimento tão grande, capaz de questionar até o que será que Deus fazia antes de criar o mundo? Quer dizer, em uma hora, ele decidiu criar o mundo, então, ele não tinha essa vontade, já mudou alguma coisa em Deus, mas Deus não é imutável. Então, é esse tipo de problema que está sendo colocado na filosofia medieval. E a resposta que o professor falou, que ele preparava o inferno para quem preparasse, está escrito nas Confissões, não sei se alguém já leu, é um livro legal para ler já no ensino médio, Confissões de Santo Agostinho. Só que ele diz o seguinte, gente, eu não responderei como o insensato que diz que Deus preparava o inferno para quem perguntasse. porque para essa pergunta não tem resposta e quando não tem resposta, a gente tem que dizer que não tem resposta. O conhecimento, segundo Agostinho, para que você tenha conhecimento, você precisa da iluminação divina. Ele pegou isso um pouco do Platão, só que Platão dizia que conhecer é relembrar, então, a doutrina da reminiscência. O que é reminiscência? Conhecer é relembrar. Relembrar o quê? Relembrar das ideias que nós contemplamos lá no mundo das ideias platônicas. Se a gente entender Platão, a gente entende a filosofia depois, ou é diferente dele, ou concorda com ele e assim por diante. Então, aqui que está colocado é a questão da amplitude mesmo do conhecimento humano e essa certa arrogância, porque Santo Agostinho é um defensor da fé. Quer continuar agora, professor? Vou terminar aqui, porque vou estar pedindo o nosso pescoço aqui, né, Esvaldo? Gente, vamos lá. A questão da eternidade, aqui entra a questão da ética cristã. Essa? Não, não é. Por quê? Porque o texto não fala sobre a ética cristã. Em Santo Agostinho, a ética cristã está voltada a fazer a vontade de Deus. A natureza universal da tradição não fala da tradição e da religiosidade. A questão das certezas inabaláveis na experiência, também não. Olha a letra D, abrangência da compreensão humana. É na compreensão humana que nós estamos trabalhando. Será que o ser humano é capaz de compreender as coisas do eterno? É isso que a questão coloca. Então, a alternativa correta é a D. Beleza? Oswaldão? Isso aí. Fechado, pessoal. Fechamos a fatura de humanas. Mas estaremos com vocês no decorrer aí, gente. Abraço. E agora com vocês, linguagens. Cadê a linguagem? Acharam a linguagem? Voltei. Eu não me apresentei antes, né, gente? Acho que o Laércio falou, né? Professor Francisco sou eu. Estou aqui com o professor Jomar, de inglês. Aquele super bom dia muito especial a todos. Professor Jomar, língua estrangeira moderna, língua inglesa, para o nosso super Enem. Professor? Professor Marlos, se represente. Olá. Literatura, língua portuguesa. Professor Marcos Ruiz, educação física. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Espero que nós tenhamos aí uma manhã muito agradável. Beleza, grandes amigos, alunos, alunas, pessoas que vão disputar esta grande forma de entrar na universidade, que é o Enem. Língua estrangeira moderna está presente, junto com outras disciplinas, desde 2010. E de lá para cá, tem sido uma sequência de questões bem diversificadas. Tudo praticamente é cobrado. Não são questões difíceis. São textos, são propagandas, são poesias, são letras de músicas, são tirinhas. É uma globalização verdadeira sobre temas. Bem diversificados, bem diversificados. Nós tivemos, já em um ano, uma letra de música de Bob Dylan. Depois, tivemos uma outra de Bob Marley. Tivemos, também, poesias de autores americanos, autores indianos, autores de várias etnias que falam a língua inglesa. Com os mais diferentes tipos de situações. E o importante é que eles querem que você prove que você sabe ler e entender e responder. As alternativas são todas em português. Você não vai encontrar em língua estrangeira moderna, inglês ou espanhol, a língua inglesa em alternativas, todas em português. Sempre uma alternativa mais lógica, mais correta, mais de acordo com o texto e muitas absurdas. Correto? Muitas absurdas. Nós temos aí dois tipos de provas. A prova oficial e a antiga prova chamada prisional, que teve origem no pré-teste que é aplicado lá pelo mês de setembro. Esta prova prisional, ela apresenta-se sempre apresentou questões mais exigentes, textos mais longos. Agora, a prova oficial, esta de novembro, normalmente aqui, ela sempre se caracterizou por uma prova bem equilibrada, tanto a prova um como a prova dois. Então, nós tivemos aí, por exemplo, textos sobre jazz, texto sobre cinema, texto sobre literatura, texto sobre geografia. E nesses textos, vocês notarão que existe uma característica muito grande de palavras cognatas, ou seja, palavras que têm origem latina, que se parecem muito com o português, porque os romanos estiveram naquela região também, assim como estiveram na região de Portugal atual. Então, existe uma semelhança muito grande entre o inglês jornalístico, o inglês técnico e o português. Temos lá a palavrinha important, que é importante. Temos lá a palavrinha velocity, que é velocidade, e assim por diante. Então, se você tem um texto mais culto, um texto jornalístico, mais técnico, seja na filosofia, seja na economia, seja na biologia, você vai encontrar um número muito expressivo de palavras semelhantes ao português. Mesmo assim, dentre essas palavras, você vai ter outras palavrinhas em inglês vindo de outras origens. Porque aquela região da Bretanha, ela foi muito invadida. Quem assistiu aquela série Vikings ou Vikings, viu que todos queriam chegar naquela região, naquelas terras que tinham além do oceano, que dizem que era uma tal de Inglaterra, que tinha muitas riquezas e por diante. Então, todos invadiram vários vilarejos e cada invasor deixou parte da sua língua lá. Então, hoje, a língua inglesa é uma coxa de retalhos. Claro, predominando o latim. Os romanos foram os invasores que mais permaneceram e mais tiveram influência, por sorte nossa no Enem. Então, o número de palavras iguaizinhas ao português, com a mesma estrutura, vai ser muito grande. E é claro que vocês têm que prestar uma atenção muito grande também e estar cientes das conjunções. As conjunções, although, in spite of e outras, elas estarão nos textos para que você possa ligar uma ideia à outra, para que você possa entender com mais precisão tudo aquilo que o autor quer que você entenda e responda adequadamente. Os verbos são importantes, mas grande parte dos verbos vocês já tiveram lá no Fundamental 2, no Fundamental 1, no Ensino Médio, nas leituras que vocês fazem, nas séries que vocês assistem na televisão, no cinema, na internet. neste mundo globalizado em que estamos, a língua inglesa está presente em todos os aspectos, mesmo aquela pessoa que não fez um curso de inglês, que talvez tenha tido muito pouca língua inglesa no colégio, só no conhecimento de mundo, conhecimento de vida, pelo que ela ouve, pelo que ela aprende no dia a dia, ela vai ter um conhecimento muito grande de verbos. Então, todas essas informações, os verbos que vocês aprenderam, as conjunções, a semelhança entre palavras será muito útil para que vocês cheguem na alternativa correta. As tirinhas é um esquema à parte. Elas estão presentes ano sim, ano não. Sempre há uma mudança, sempre há uma diversidade grande com relação ao personagem da tirinha, mas todas são muito inteligentes, muito engraçadas. E as propagandas, geralmente ecológicas, geralmente meio que polêmicas, geralmente tentando trazer alguma informação nova ou tentando mudar o modo de pensar das pessoas. E as letras de músicas? Você não vai ter uma letra de música no Enem dizendo I love you de jeito nenhum. Serão todas letras mais críticas, letras contra a guerra, letras contra a fome, letras contra a ignorância e assim por diante. Sempre procurando construir alguma coisa. Então, praticamente isso é o que nós temos na prova do Enem. Eu vou deixar aqui com vocês um site, é o site que eu tenho para servir os alunos, é www.efa.com.br. Ali, você tem todas as provinhas de inglês até hoje feitas no Enem. todas as questões praticamente em torno de 100 testes do Enem com vocabulário e também com as alternativas corretas. É uma forma de você pesquisar o que aconteceu desde 2010 até agora em questão de língua inglesa no Enem. Correto? desejo a vocês um grande abraço, muito boa sorte no projeto de vocês e agora é o meu amigo Marcos. Mande brasa na educação física, certo? Obrigado. Isso mesmo, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal lá de cima. Bom dia. Professores, alunos, pessoal do meio, bom dia. E aqui o pessoal de baixo. Bom dia. Vocês são mais animados, hein? Se eu fosse avaliador do Enem, já ia ter uma estrelinha para vocês. Sabem que nós temos na educação física questões da área da pedagogia, da área das humanas, da área da fisiologia, enfim. Nós vamos pensar agora algumas questões na área da fisiologia. Já ouviram falar oxigenação do cérebro? Cérebro, então soltem os materiais do colo, fiquem com as mãos livres, por favor. Todos lá em cima também, todo mundo deixou o material no colo. Vamos fazer um teste de comunicação aqui. Quando levantar uma mão, vocês batem uma palma, entenderam? Já? Muito bem, entenderam? Ótimo. O senhor, com todo respeito, pode bater palma também. Com todo respeito. Muito bem. Só vocês lá em cima. No meio. Espera aí. Vamos lá? Já! Só lá em cima. Tudo bem? Vocês esperam a vez de vocês? Não tem problema esperar a vez de vocês? Não? Então está bom. O meio. Pessoal, no dia do Enem, levem óculos, porque eu acho que vocês vão estar enxergando direito o movimento. Agora? Não estou entendendo. Vocês não estavam com pressa? Tudo bem? Isso. Só do lado de cá. Ótimo, ótimo. O senhor foi o melhor. Desculpa, não estou, com todo respeito, o senhor também foi o melhor. Bom, agora todos ao mesmo tempo, tanto embaixo, em cima. Ótimo. Ansiosa, não é? Dia de prova, não pode ter ansiedade, viu? Ansiedade faz você não ler direito a questão, faz você responder rapidamente. Enfim, tudo bem? Vamos lá? Rápido? Isso. A senhora de azul ali também, professora, pode bater palma, que eu estou de olho aqui. Nós temos um retorno aqui, que tem um vídeo, se não tem problema, se a senhora quiser bater, eu vou até aí. Tudo bem? Vamos lá? Ó, fantástico, uma só de palmas para ela agora, Tá. Vamos lá? Tudo bem? Alguém aqui já andou de trem? Como é que faz barulho de trem? Nossa! Faz bem mais alto agora, que dá para ouvir. Não. Eu não sei onde é o trem dessa menina. Alguém aqui já ouviu algum trem, de verdade, que faz piuí? Mas tudo bem, né? Vamos considerar, que o barulho do trem é piuí, tá bom? Quando eu levantar os dois braços, nós vamos fazer o barulho do trem. E qual que é o barulho do trem? Isso. Lembra que tem uma extensão ali, não é piuí, é piuí. Tudo bem? Levantar os dois braços, só o povo lá de cima para testar, o barulho do trem. Tudo bem? Do meio? Meu Deus do céu! Tem que pôr carvão nesse piuí, nesse trem. Vamos testar de novo, só o pessoal do meio. Não tem problema, nós vamos ficar no meio até sair um bom piuí, tá? Vamos lá? Um, dois, três e... Melhorou, hein? Melhorou. Pessoal de baixo? Ótimo. Uma mão. Tudo bem que você entendeu? Quando eu levantar uma mão, você bate palma. Calma agora. Pronto? Espera você. Depois eu faço com você. Espera aí. Só você. Ótimo. Gente, você estava escondendo esse potencial. Não tem problema, tem problema. Você agora. Não, vou de trás. Do lado. Ótimo. As melhores. Então, uma mão bate palma, duas mãos, barulho do trem. Vamos ver. Está oxigenando o cérebro ou não? Respira. Isso mesmo. Prepara. Ótimo. Uma salva de palmas para vocês. Muito bom. Pessoal animado, hein? Que trem é esse, né? Gente, eu estou com pouco tempo, então, rapidinho. A questão 4 lá comigo, após esse, essa questão, essa, esse, como é que é? Esse passeio de trem, né? Acompanha comigo lá a questão 4, pessoal. Está ali no telão para vocês acompanharem também. Eu adoro quando está texto 1 e texto 2, e o texto 2 é uma imagem, né? Da pessoa, ele fala por quê, mas vamos lá. Também chamados impressões ou imagens fotogramáticas, os fotogramas são, numa definição genérica, imagens realizadas sem a utilização de câmera fotográfica, por contato direto com o objeto material, com uma superfície fotossensível exposta em uma fonte de luz. Essa técnica, que nasceu junto com a fotografia e serviu de modelo a muitas discussões sobre a ontologia da imagem fotográfica, foi profundamente transformada pelos artistas da vanguarda. Eita, entrei em terreno importante aí, nas primeiras décadas do século XX. Representou mesmo, ao lado das colagens, fotomontagens e outros procedimentos técnicos, a incorporação definitiva da fotografia à arte moderna e seu distanciamento da representação figurativa. Gente, falou de vanguarda, estamos falando de cinco movimentos básicos da vida, que vocês têm que saber, que é o beabá artístico, que também entra na literatura com grande importância, que nós estamos falando do expressionismo, estamos falando do fovismo, estamos falando do cubismo, estamos falando do surrealismo e estamos falando agora, nessa questão aqui, do dadaísmo. O dadaísmo. O que é esse fotograma, só para vocês entenderem rapidinho? Eu tenho o revelador, que ele é quase parecido com um retroprojetor. Sabe quando você coloca a transparência? Você coloca o papel fotográfico, no caso da imagem que vocês têm ali, que, se Deus quiser, vai ser a próxima imagem. Vamos ver aqui. Eu voltei, desculpa, gente. Ali. Essa imagem ali, como vocês podem ver. Vocês podem ver, tinha o papel fotográfico aqui embaixo, essa pessoa deitou em cima do papel fotográfico, colocou, provavelmente, a mão, e eles fizeram a queima do papel fotográfico com luz ali. Logo após muito tempo que foram feitos esses experimentos, foi percebido que essa técnica era um tanto quanto cancerígena, e essa incisão de luz direto sobre o corpo. Então, foi uma técnica abandonada com o tempo, com o corpo. Depois começaram a usar imagens. O que o dadaísmo propunha? O dadaísmo propunha... Lembra quando... Vocês já devem ter visto aquela famosa obra em que o Duchamp colocou um mictório na parede do museu. Gente, isso foi ótimo, mas abriu precedente para eu vir aqui, como artista, botar esse copo d'água aqui e falar, meu Deus, olha aqui minha obra de arte, que coisa maravilhosa. Perigoso, não é? Perigoso. Oi? Ressaltando, então. Relembra, o professor Francisco citou o movimento dadaísta. Então, refresque a sua memória. Das mais de 72 vanguardas europeias, cinco interessam para nós e sempre aparecem na prova do Exame Nacional. Então, de olho, você pensa no cubismo, futurismo, expressionismo, surrealismo e dadaísmo. Rapidamente, quando você olha para o futuro, futurismo, pensa no italiano Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti, os poemas futuristas são poemas longos. Pensa no cubismo, cubismo de Pablo Picasso e outros. O cubismo traz poemas curtos, poemas em forma de piada. Isso, mais tarde, influenciará o concretismo brasileiro, a poesia praxis, o poema processo. Então, de olho nisso, você já sabe, já teve esse conteúdo. Se não tem, terá. Isso já na continuidade desse terceirão. Você que já fez o terceirão, você é de quarto ano, nós temos alunos de quarto ano do técnico, possivelmente você já tem isso. Aí olhem para o expressionismo. No expressionismo, as duas garotas que você não pode esquecer. Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral. Olhem para o surrealismo. Surrealismo, você pensa necessariamente em Dalí. E pensa no surreal comunismo, sonho, devaneio. Com áudio, agora sim, perfeito. Pensa nesse devaneio de Salvador Dalí e no dadaísmo ao qual o professor Francisco se refere agora com propriedade, desde o Tristan, Tzara e os outros. Por favor. Estão me ouvindo aqui? Estão. Então, pessoal, tenta parar para pensar. A partir do momento que ele colocou aquele mictório na parede do museu, ele estava falando o quê? Aquilo era um questionamento. E, hoje em dia, como artista, chegar aqui e falar que esse copo de água é minha obra de arte, é banalizar o fazer artístico. Afinal de contas, qualquer pessoa enche um copo de água. Agora, colocá-la num contexto artístico é outra coisa. E foi o que o Duchamp fez. Então, trazer aquele mictório na parede do museu, ele estava dizendo exatamente isso. Não badalize o fazer artístico. Ele é importante. Os dadaístas usavam dessa linguagem pouco convencional justamente para chegar a esses questionamentos. Então, muitas pessoas se confundem em olhar o trabalho deles como algo banal, porque não é. Como aqui no caso do fotograma. O fotograma foi uma nova maneira de expressar a fotografia. Mas vamos lá às alternativas. Deixa eu pegar aqui. Acompanha lá comigo, pessoal. Deixa eu passar aqui. Passei certo. Olha lá. Na fotografia de Man Ray, que é o artista, se você for parar para pensar no dadaísmo, quando vocês forem estudar, sempre pense nessas duas criaturas aí. O Man Ray e o Duchamp. Claro que nós temos outros. Nós temos a Hannah Rock, nós temos vários outros artistas importantíssimos. Mas, dos mais citados, você vai ver do Duchamp, Marcel Duchamp e o Man Ray. Na fotografia de Man Ray, o distanciamento da representação figurativa a que se refere o texto 1, manifesta-se na... Então, o distanciamento da representação figurativa. Lembrando, figurativo, minha mão desenhada igual a minha mão. Abstrato, minha mão toda desmontada, geometrizada, está resumida a linhas, formas e manchas. Sempre toma cuidado. Abstrato, eu não consigo ler, digamos assim, de maneira verbal. Você não tem verbo. Você olha para a imagem e fala, isso é um... E não sai, só tem mancha, linha. Enquanto que o figurativo, você dá um substantivo, um verbo, uma palavra para ele. Vamos lá. Ressignificação do jogo de luz e sombra nos moldes surrealistas. Já mata aí, não é surrealista. É dadaísta, apesar de que muitos teóricos da arte dizem que o dadaísmo é uma evolução do surrealismo. Não concordo, não. Letra B. Imposição do acaso sobre a técnica como crítica à arte realista. Nós não vemos muito acaso ali. O fotograma, por mais que ele seja uma técnica experimental, ele foi pensado, digamos assim. Você não tem uma imagem que surge do nada. O artista é capaz de prever a imagem antes de tê-la impressa. Vou pular a C, que vocês já devem ter percebido que é a certa. Vamos para a letra D. Abstração radical voltada para a própria linguagem fotográfica. Gente, não há uma abstração radical. Se vocês olharem a imagem impressa no caderninho de vocês, vocês veem dois rostos e uma mão um pouquinho fragmentada. Não dá? Dá para ver tranquilamente, não é, gente? E letra E. Imitação das formas humanas com base em diferentes objetos. Não tem outros objetos, tem formas humanas mesmo. E dá para ver que são pessoas humanas. Então, a nossa resposta certa fica como a letra C. Composição experimental. Sim, o fotograma foi experimental, ainda é. Assim, a gente ainda executa ele, mas sem presença de figura humana, para não haver problemas de saúde. fragmentada e de contornos difusos. Certo, pessoal? Perfeito, gente. Vamos continuar, então, dando uma olhadinha na primeira questão. Olhem a primeira questão que vocês têm. É a questão de número um. De olho nela, por gentileza. Isso. Abre aí para nós. Veja só que interessante. O professor Luiz Fernando está por aí? O professor Fernando, se ele estiver, por favor. Olha só como é curioso. Textos longos. A pior nota que o Enem traz todos os anos, gente, é em linguagens. Então, você acaba de ver uma questão de arte, pode apostar. No dia 3 de novembro, você terá 3 a 4 questões envolvendo arte. Você terá 3 a 4 questões envolvendo educação física. Então, de olho na prova de linguagens, porque era um divisor. Normalmente, nós temos a matemática como a nossa menina dos olhos. Ah, é mais difícil, é mais difícil. As notas têm mostrado, nos últimos anos, desde 2009 até o ano passado, que a prova com maior grau de dificuldade é de linguagens. Depois, a de ciências humanas, e, em seguida, a de ciências da natureza e depois de linguagens. Então, só observando aqui. Professor Luiz, para nós pensarmos juntos. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Então, a visão do homem cordial. Professor Luiz, rapidamente, essa visão do brasileiro como homem cordial. Nós somos conhecidos como o país da diversidade, o país que recebe muito bem, o país que todo mundo aceita, todo mundo é de todo mundo, mas nós até já temos uma música. Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Mas, o contrário, também... Vem para cá. Acho que você apertou o botãozinho. Eu acho que eu apertei. Tudo bem. Então, assim, cordial, pessoal, a palavra cor, cordis, cordial vem de coração. É uma pessoa que, então, olha, ela tem coração, tem um tratamento, sabe receber, sabe agradecer. Eu até falo, assim, da palavra recordar, por exemplo. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. O que acontece, porém, é que, às vezes, isto fica apenas no plano ideal. Olha, temos isso como ideia apenas, mas será que, na prática, realmente existe essa cordialidade? Sem dúvida que existe. Mas será que ela existe em 100% da população? E ainda mais se nós considerarmos toda a história e também a situação atual. Há pouco a gente viu um discurso ali do Jango, do Jango Lar, que é de 54 e parece, às vezes, que ele está sendo dito e se refere à nossa realidade hoje. Obrigado, professor Luiz, 100%. Então, voltando à questão, só para você pensar conosco, de olho ali. Então, mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, sublinhe Gilberto Freire, por gentileza, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. redes sociais. Você sabe que ali nos xingamos bastante, infelizmente. Facebook é mais ameno, mas você tem a pancadaria acontecendo. Mas é no Twitter que a guerra ocorre mesmo. Você sabe disso. Basta colocar uma posição que não seja a que o outro quer e começa o espancamento virtual. Então, essa questão trata disso mesmo. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica, que muda, mostra em números a intolerância do internauta Tupiniquim. Também vale a pena a zombaria. internauta Tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição de preconceito, da discriminação. Professor Oswaldo, por favor, querido. Por favor, companheiro. Vamos lá. Não, só a próxima, próxima. Só apertar o botãozinho, professor Tomate. Obrigado, 100%. Abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Observe as cinco primeiras palavras de cada alternativa. Você, querida gente aí de cima, os colegas aqui intermediários, observem as cinco palavras. Minimiza, refuta, relativiza, exemplifica ou expõe. Por favor, sublinhe essas cinco palavras. Gabarito, você não vai errar. Você tem as cinco palavras. É claro que você precisa ler o enunciado de cada alternativa. Mas essas cinco palavras já dão a dimensão daquilo que está absolutamente errado. Então, de olho, abordagem da postura do internauta brasileiro, mapeada por meio da pesquisa, de uma pesquisa em plataformas virtuais. O texto minimiza o alcance da comunicação digital, refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro, cordial, relativiza a responsabilidade sobre a noção de respeito, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia ou expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Qual é a resposta certa? Resposta correta. Por favor, professor Oswaldo, manda para nós. O que vocês estão dizendo aí? Resposta certa B. Volta uma, professor Oswaldo, por gentileza. Olha ali. Não, volta uma por gentileza. Volta uma por gentileza. Volta uma por gentileza. Volte, por favor. Você consegue voltar, meu amigo? Isso, mais uma. Aí, perfeito. Perfeito. Refuta. Obrigado. Refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. Qual é o brasileiro? O brasileiro cordial. Questão fácil. Vocês sabem que nas questões fáceis não podemos errar. Por quê? Porque a teoria de resposta ao item pega exatamente isso. O chute. A resposta aleatória. Então, essa é uma questão fácil. Não fique pensando. Não, segundo a teoria. Não. Refuta ideias preconcebidas de que nós somos cordiais e gentis. Somos cordiais? Não. Muitos enganam turistas. Todo o tempo ludibriam turistas. Estorquem turistas. Então, essa ideia de que o brasileiro é cordial? Não. O brasileiro tem as suas características próprias. Então, vamos deixar assim. Alguns sempre serão cordiais. Outros são malandrões de caderninho mesmo. Certo, professor Ruiz? Por favor, venha para cá. Venha para cá e vamos para nós. Bom, bom dia de novo. Eu imagino que vocês já até saibam a resposta porque passou tantas vezes aqui no monitor. Vamos lá. Professor Oswaldo, por gentileza. Professor Oswaldo, 100%. 100%. Uma primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a educação física é que as questões que eu observei na avaliação, elas têm um caráter mais na pegada sociológica do que fisiológica. O que eu quero dizer com isso? que as questões que, mesmo aquelas questões que tratam de aspectos ligados a alterações no organismo do indivíduo, ela tem um discurso mais de entender qual que é a relação que essas transformações biológicas, fisiológicas, tem no indivíduo, com aspectos ligados ao seu bem-estar, mais na visão das humanidades. Então, digamos assim, algumas questões que tratam assim, se um atleta percorrer tantos quilômetros por dia ou em tantos períodos durante uma semana, não vai surgir uma questão dizendo assim, quais são as alterações fisiológicas, pode até surgir, mas as questões que têm aparecido é o que isso reflete na condição de vida desse cidadão, por exemplo. Isso é para se pensar. Tanto que vocês estão observando essa questão, que eu já vou comentar, ela traz uma abordagem ligada com esportes de rendimento, que são os Jogos Olímpicos, mas faz uma abordagem mais relacionada com questões de caráter relacionais. Outra questão que, às vezes, pode levar a gente no equívoco da relação com as questões da atividade física e do esporto, são algumas visões um pouco preconcebidas. Por exemplo, a associação da atividade física e do exercício físico com saúde. Então, pensa rapidinho aqui. Tudo aquilo que for performance, esporte profissional, está ligado com rendimento, recorde, melhoria, profissionalismo, enfim, não necessariamente está condicionado à saúde. E aquele que diz, do exercício físico diário, com o idoso, com o cidadão, com a criança, está ligado com saúde, manutenção e bem-estar. Veja essa questão aqui. Tanto nos Jogos Olímpicos, quanto nos Paralímpicos, são mais que uma corrida por recordes, como eu comentei com vocês, são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca da excelência. Por trás deles está a filosofia do Barão de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos Jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados, não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Existem atualmente sete valores associados aos jogos, valores construídos por uma determinada categoria social, ligados aos jogos. Esses valores são a amizade, a excelência, o respeito, enquanto os valores paralímpicos são a determinação, coragem, igualdade e inspiração. Vale a pena destacar essas três palavrinhas, não é, professor Marcos? É. Então, aí que está bem lembrado o professor Marcos, até me ajuda ali, porque, veja, eu sou formado em educação física, a minha área de estudo é a área da sociologia do esporte, ou seja, é uma área que eu tenho afinidade, eu não sou da área das ciências biológicas, por exemplo. E eu, quando eu li a primeira vez, eu tive dificuldade de responder. Eu estou dizendo isso porque, como eu fiz na brincadeira aqui, às vezes na ansiedade, às vezes na pressa, a gente não dá atenção à leitura. Perfeito. Professor Francisco, a tua questão de arte foi fácil? Você considera fácil, amigo? Só para nós pontuarmos. A minha questão de arte, eu considero ela fácil. Você não precisa entender muito a respeito do dadaísmo para conseguir respondê-lo. Você consegue responder via interpretação. A questão que respondemos há pouco também, com língua portuguesa, especificamente, é uma questão fácil. TIC-TICS, Tecnologias de Informação e Comunicação. Essa é uma questão que você não consideraria fácil, e sim intermediária. Eu consideraria intermediária. Sim. Até porque ela dá... Até eu estava conversando com o professor Coruja. Sim. Gru. Conhecido como Gru. O Gru. Conhece o Gru. Ele estará aí daqui a pouco. Enfim. Então, uma atenção nos detalhes, e como o professor Marius comentou, ali, os valores olímpicos são amizade, excelência, o respeito, enquanto valores para o Olímpico, determinação, coragem e igualdade. Dê atenção. Vamos resolver, então. É isso. Vamos lá. Por favor. Oswaldo, por favor. Obrigado. Tá. Vejam aonde que ele está falando isso. Ele fala dos Jogos Olímpicos, mas ele aborda ali o contexto das aulas de educação física. Primeiro, a educação física, já vou dar uma ideia geral, não tem a ver com rendimento, mas talvez tenha a ver com os valores que eles estão dizendo ali. Mais uma vez, só dê uma olhadinha na primeira palavra. Veja como são verbos. Observem como são verbos. E os verbos já estão dando tom para nós. Então, ele faz o quê? Faz, dá, manifesta, inclui. E o quê? Primeiro, não consigo enxergar daqui. Procura. Procura. Exatamente. São cinco verbos. Por aí, você já tem a dimensão da possibilidade da resposta. Boa. Então, vamos lá. No contexto das aulas de educação física escolar, ou seja, tudo aquilo que acontece somente dentro da escola, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega, quando o colega, quer dizer, quando o teu companheiro de classe, procura entender... Eu aprendi com o professor Marlos, a gente pode ir eliminando aquelas que a gente julga que não são pertinentes. Ele procura entender o próximo, assumindo atitudes positivas como simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança e solidariedade, o que caracteriza o valor de igualdade? Não. Não. Eu vou eliminando já por causa do tempo, mas por quê? A questão da compaixão, que está falando com o coruja ali, não tem relação com o que está no texto. Segunda. Por que eu eliminaria a segunda? Quando o colega faz com que todos possam ser iguais, na verdade, os valores são aqueles valores que são expressados pelo próprio indivíduo. Então, necessariamente, ele não faz com que o outro possa ser iguais, perdão, com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento, segurando a imparcialidade. Porque quem faz isso é o professor ali. Exatamente. Eliminaria. Essa aqui está fácil eliminar. Por quê? Porque não fala disso no texto. Dá o melhor de si na vivência das atividades relacionadas ao esporte? Não. Ou aos jogos? Não, diz valores para a vida. Participando e progredindo de acordo com seus objetivos? Não. Seus objetivos e individualidade não têm relação com aqueles que pedem. Tchau também. Eliminaria. Manifesta a habilidade em enfrentar a dor? Não fala em dor, não fala em sofrimento, não fala em medo, não fala em certeza, não fala em intimidação nas atividades. Agindo corretamente contra a vergonha? Desonra? Também não aborda esse termo. Eu também eliminaria. A última agora, por isso que eu estava falando da questão da leitura, ela até me induziria ao erro por causa do combate ao doping. O que tem a ver a criança na escola do combate ao doping? Mas vamos ler inteira ali. Inclui em suas ações o fair play? Fair play é condensar todos esses valores na ideia do fair play. Fair play é ser honesto, fair play é ser gentil. Tudo que vocês ouvem na sociedade, que fala, não, ele teve fair play, não roubou a fila no mercado e tantas outras coisas. Enfim, inclui em suas ações o fair play, jogo limpo, de uma forma geral, a honestidade, o sentimento positivo em consideração à outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a valorização da sua própria saúde, os limites ali que fala também, e o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. que é a alternativa correta. Isso mesmo. Sublinhando o fair play. Ok, senhorias? Então, o que pedir linguagens aqui, professora Regina, por favor, já vamos nos despedir para a equipe de ciências da natureza vir na sequência. As duas outras questões, nós deixaremos o gabaritinho para vocês. Nós pedimos que a equipe... Podem aplaudir, por favor. Nós pedimos que a equipe de ciências da natureza, podem, por favor, já tomar o seu posto. Enquanto isso, eu quero chamar mais alguns colégios que ainda não foram citados até agora. Vejam, são vários. Nós temos aqui mais de 20 colégios estaduais. Nós paramos anteriormente no Instituto de Educação do Paraná. Então, eu vou pedir para aqueles colégios, principalmente que não estavam aqui na nossa abertura, que vocês podem, sim, levantar o braço, se manifestar, enfim, marcar a presença de vocês hoje aqui. E os demais que não forem do colégio chamado, por favor, aplaudam os colegas que estão aqui. Colegas, professores que estão acompanhando, funcionários do colégio. Tudo bem? Então, vamos lá. Colégio Estadual Ângelo Volpato. Isso, olha lá. Muito bem, parabéns. Colégio Estadual Professor Cleto. Cadê o pessoal do Professor Cleto? Isso, muito bem. Colégio Estadual Tiradentes. Lá em cima, o pessoal do Tiradentes. Colégio Estadual Pinheiro do Paraná. Lá atrás, o pessoal, muito bem, por terem vindo. Colégio Estadual Hernani Vidal. Onde estão vocês, do Hernani Vidal, por favor? Temos dois alunos do Hernani Vidal, muito bom. Colégio Estadual João Turim. Lá em cima, é isso? Muito bem. Colégio Estadual Tatuquara. Cadê o pessoal do Tatuquara? Levanta a mão. Muito bem, obrigada aí pela presença, gente. Colégio Estadual João Paulo I. Ok, muito bem. Obrigada pela presença. Colégio Estadual Cebeja do SIC. Cadê? Lá atrás, muito bem. Cebeja Paulo Freire. Aonde? Levanta a mão, por favor. Aqui, muito bem. Colégio Estadual Emiliano Perneta. Lá atrás, muito bem. Colégio Estadual João Paulo I. Onde? Lá em cima, ok. Colégio Estadual Bom Pastor. Onde? Cadê? Levante. Isso, muito bem. Obrigada a todos pela participação. E agora daremos continuidade, então, com a equipe de Ciência da Natureza. Gente, é assim, eu já vou até aí e vou pegar o nome do colégio de vocês. Por enquanto, a minha lista terminou aqui, mas eu já estou indo aí, ok? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso. Não precisa senhora. Não. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Fernanda Toscani, Biologia. Professor Fábio, de Física. E a professora Lu, de Química. Ele vai estar comandando aí o momento da Ciências da Natureza. Valeu a pena esperar a melhor parte. Maravilhosa. Então, a gente espera que vocês se divirtam como a gente. No final, fica bonitinho de fazer no coração para a gente tirar selfie, dizendo eu amei. E vamos trabalhar, então. Primeira coisa, pessoal. Antes da gente começar aqui, eu vou falar da minha questão. A minha questão é a primeira, mas eu vou dar umas diquinhas para vocês. Eu vi o professor Marcos falando da respiração. E é comprovado cientificamente, biologicamente, que a respiração acalma. Então, quando você pegar a tua prova do Enem, você não vai correndo lá ver o que vai cair. A primeira coisa que você vai fazer é começar a respirar fundo. Não é para ficar lá fazendo respiração oito horas, né? Daí acabou a prova, você não vai. Mas três respirações bem fundas para oxigenar o teu cérebro, tá? Deixa eu pegar um gancho. Eu sou o pai de uma criança de três anos e uma de seis. A gente fala assim, respira a florzinha, assopra a velhinha. Faça isso na prova, fica bem bonitinho. Respira a florzinha, assopra a velhinha. Isso vai te acalmar, vai te deixar mais tranquilo. Pelo menos para os meus filhos funciona. Então, espero que para vocês também ajude brincando nessa questão. E com certeza faz parte, porque o nervosismo às vezes toma conta e você erra uma questão de besteira. Então, bastante calma nessa hora. A gente vai começar com uma questão sobre a bile. A gente vai falar um pouquinho de lipídios. E isso está relacionado, então, ao nosso sistema digestório. Maravilhoso, tá? Não é muito comum cair uma questão específica do sistema. Mas é comum pegar alguns pontos-chave dentro dos sistemas. Então, a gente vai falar aqui da bile, que é uma substância produzida pelo fígado, que vai ser armazenada na vesícula biliar e que ela vai ter ação como, digamos assim, um detergente para degradar e emulsificar gorduras. Então, a gente vai estar falando de um ponto específico do nosso sistema digestório. A gente poderia apontar aí dentro do sistema circulatório, falando de questões de artérias, questões específicas das veias. Dentro do sistema respiratório, a gente poderia colocar aí a função dos alvéolos pulmonares, a hematose, que são as trocas gasosas. Então, pontos específicos, tá? Então, vamos começar com a nossa questão. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Ah, o que é essa coisa, essa palavra? Não estou entendendo nada. Emulsificar é, de um grande ponto, você formar pontos menores. Então, vamos pensar uma gotona gigante de gordura. Essa gotona gigante de gordura vai ser quebrada, emulsificada em partículas menores. Para que isso? Para que as lipases secretadas pelo suco pancreático, na verdade, o pâncreas vai secretar o suco pancreático, vai conter as lipases. Essas lipases vão atuar sobre esse lipídio emulsificado, permitindo sua degradação e, consequentemente, sua absorção. Nesta etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Então, a gente precisa dos ácidos biliares, da bile. A bile é produzida a partir de uma série de substâncias, dentre elas a degradação de hemácias envelhecidas. Então, uma frase que eu acho que vocês também amam, na natureza nada se perde, tudo se transforma. A gente não perde essas hemácias velhas, que duram cerca de 120 dias na nossa circulação, elas não são perdidas. Elas vão ser quebradas, degradadas, e a gente vai utilizar parte desta hemácia para produzir a bile. Por isso que o nosso cocô tem cor acastanhada. Nossa, nada a ver com o cocô, tudo a ver. Porque, na verdade, a bile vai usar o ferro das hemácias. Por isso que uma pessoa que tem hepatite, por exemplo, ela vai ter um problema no fígado, ela não vai produzir bile. E aí, consequentemente, o cocô dela é branco. Ui, né? Estranho. Eu nunca olhei meu cocô. Deveria. O cocô diz muito sobre você. Quem é você? Ah, eu vou passar a olhar. Por favor, olhem o cocô. Diz se você tem verme, diz se você tem hepatite, diz se você tem giardia, um monte de coisas que podem ver pelo cocô. Então, o cocô branco é falta de bile. Problema no fígado. Então, a bile, ela torna-se essencial para degradar, para emulsificar a gordura. Agora, vamos pensar. Eu vou pedir para a professora Lu me ajudar, porque a gente aqui tem uma questão interdisciplinar entre biologia e química. Primeiro, a professora Lu vai comentar do ponto de emulsificação e depois a gente vai falar que os lipídios são moléculas apolares. Então, se é apolar, é porque não tem a carga elétrica. Então, ela não consegue se grudar a água, por exemplo, Na mais Cl menos. A água vai lá e separa. Uma substância apolar não tem essa degradação. Então, por isso que o lipídio tem aversão à água, porque ele não interage, não se liga a essa molécula. Então, Lu, fala um pouquinho sobre a emulsificação para a galera. Oi, pessoal. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre polaridade. Essa questão envolve vários conceitos que não são só da biologia. Então, sobre polaridade. Tem uma regrinha básica que a gente aprende, que é polar semelhante dissolve semelhante. Então, água e óleo não se misturam. E isso é o conceito básico de polaridade. Então, quando a professora Fernanda falou que a diferença de polaridade significa isso. Então, possivelmente é uma molécula, com certeza, é uma molécula que possui cargas elétricas diferentes. A polar é que não possui polos, a polar. E polar, ela possui os polos elétricos. Por isso que ela tem afinidade com solventes polares. Sobre emulsificação. A hidrólise da gordura ali, ela é nada mais que uma reação de saponificação. Saponificação significa a formação de sabão. Certo? Sabão. E, com isso, então, ele vai quebrar aquela... O sabão é uma molécula mais dura, uma molécula mais compacta. E o emulsificante, no caso, ele vai transformar aquela molécula, o ácido graxo, em uma emulsão, que é uma solução de gordura em água. Então, a única coisa que difere é o tamanho das partículas. Então, são partículas entre 1 a 1.000 nanômetros. Nano quer dizer 10 a menos 9. É isso, professora? Obrigada. Já deu para a gente comentar e mostrar que, no Enem, uma coisa importante é você ter essa relação dos conceitos. Fábio, passa para mim, por favor? Não sei onde foi parar o negocinho. Ah, está aí. Vamos lá. Então, esses ácidos biliares atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios, agir como detergentes, tornar os lipídios anfifílicos, promover a secreção de lipáseas ou estimular o trânsito intestinal do lipídio. Vamos começar pela letra E, que é ótima. Vai acelerar o trânsito intestinal. E você com diarreia constantemente. Porque o movimento peristáltico, ele é determinado por algumas consequências de algumas situações. Então, dentre elas, uma infecção. Daí você tem lá, você fala, que dor de barriga. Porque o que significa dor de barriga? Contraiu muito rápido para tentar eliminar alguma toxina. Por isso, não tome remédio contra a diarreia. Deixa e elimina tudo. porque tem alguma coisa errada. Agora, vamos pensar. A bile atuando no trânsito intestinal dos lipídios. Ele fala na questão que a ideia é emulsificar. Então, ele não está querendo alterar movimento peristáltico nenhum. Ele vai promover a secreção de lipases. Eu vi, a gente trabalha aí dez anos com cursinho. Então, a gente vê assim, lipase, secreção de lipase. Secreção de lipase é função do suco pancreático. Não confunda a bilha produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar. Então, o pâncreas não tem nada a ver com ela. O pâncreas produz o suco pancreático, que, dentre as enzimas, nós temos as lipases. Temos proteases também, que vão degradar proteínas. Por quê? Porque o fim da digestão ocorre no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Tornar os lipídios anfifílicos. A palavra anfi vem de duplo. Anfíbio, vida dupla. Uma parte na água, uma parte na terra, uma porção terrestre e uma porção aquática. Então, anfifílico seria afinidade dupla, pela água e pelo ácido. Só que, se a gente parar para pensar, o lipídio tem afinidade com a água? Não. Muito bem, obrigada. Quem respondeu não. Agir como detergentes. No início, eu comecei a minha fala falando da importância da bilha e que ela age como um detergente. Então, a bilha é sinônimo de detergente. Falou em bilha e você pensou, vou lavar a louça. Não, detergente. Ninguém que pensou em lavar a louça. Vocês safadinhos. E, por fim, hidrolisar os lipídios. Não tem como hidrolisar a lipídio, porque o lipídio não se liga à água. Então, como ele vai hidrolisar? Vai quebrar o lipídio. Portanto, a nossa letra certa é a B de Fernanda Bonita. Não, B de bola. Que vocês possam ter sucesso. Mais uma dica de biologia, porque eu não vou ter outra questão. Vai cair ecologia. Anota aí. Ecologia. Ciclos biogeoquímicos. Do nitrogênio. O Enem ama o ciclo do nitrogênio. Fotossíntese e respiração fazem parte do ciclo do carbono e do oxigênio. Atenção. Tecnologias do DNA. DNA recombinante. Transgênico. Por aí vai. Clonagem. Está na moda. E atenção, que vacina, eu até chutaria em um tema para a redação. Porque é um tema muito atual a questão da vacinação. Mas, para você fazer uma boa redação, você tem que ter conteúdo. E, por isso, tem que estudar. Beijo, gente. Valeu. Até a próxima. Então, pessoal, vamos então à nossa questão da química. Como vocês sabem, na natureza sempre rola uma química em tudo. Tanto na biologia, quanto na física, tudo tem química e tudo tem biologia e tudo tem matemática. No fim, tudo é uma coisa só. Certo, pessoal? Então, se a química é a vida. A química é vida. A química é agro. A química é tec. Então, vamos lá. A questão número 2 fala sobre produtos perigosos, sobre algumas moléculas. E você tem que conhecer um pouquinho para que serve aquelas moléculas, alguns conceitos sobre alguns produtos químicos. Então, vamos ler a questão. A identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança. Vocês já viram em alguns caminhões, caminhões tanque, caminhões que transportam produtos químicos, que têm alguns símbolos numéricos e têm alguns desenhinhos que, assim, são bonitinhos até, para quem gosta. E esses símbolos dizem muito sobre os produtos que estão sendo transportados. Então, vamos lá. Onde é que eu parei? Por meio da sinalização composta por um painel de segurança de cor alaranjada e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determina a legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos a ele associados. Por favor, se pode passar. For me, please. Aê, muito bem. A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão. Nós temos ali duas plaquinhas, uma só com números, 268, embaixo tem 1005, e uma outra que tem uma caveirinha, que não é uma bandeira de um navio pirata, mas é o símbolo de um gás tóxico classe 2. Os três algarismos da parte superior do painel identificam o número de risco. O número 268 indica tratar-se de um gás, de classe 2, tóxico, de classe 6, e corrosivo 8. Os quatro dígitos da parte inferior correspondem ao número ONU, que é estabelecido pela Organização das Nações Unidas para produtos perigosos, que identifica o produto transportado. Professor, por favor. Então, vamos à questão. Então, você vai ter que analisar ali, ler a questão. Ele fala sobre um produto tóxico. Então, essa questão não é difícil, mas também não é tão simples, porque você tem que conhecer algumas propriedades, tem que saber um pouquinho sobre alguns desses compostos. O que eles fazem, qual é a função deles. E saber também qual é a fórmula deles. Ali ele diz. A letra A fala que esse produto pode ser o eteno. O eteno, eu poderia dar uma aula aqui de duas horas sobre o eteno. O eteno é uma molécula orgânica que possui dois carbonos e quatro hidrogênios. Ele também é conhecido por ser um gás para o amadurecimento de frutas. Certo, pessoal? Então, o eteno também é utilizado na síntese de alguns compostos orgânicos, alguns polímeros. Quando você tem C2H2, ele é o etileno, também conhecido como vinil, ligado a uma molécula aromática, ou núcleo aromático. Ele pode ser o vinilbenzeno ou estireno, que é utilizado na síntese do poliestireno, ou também no policloreto de vinila, que é o PVC. Só que o eteno, C2H4, na verdade, ali é o etano. C2H4, achei um erro nessa fórmula. O eteno, ele tem duas ligações. An é uma, na química orgânica. Duas ligações é em. Então, ali está errado, aquela questão está errada. Eteno seria C2H2. Se você tiver uma valência livre, então ele vai ser o vinil, ou vinila. Beleza. Ou também conhecido como etileno. Certo? O nitrogênio. Nitrogênio é um gás inerte. Nós respiramos o nitrogênio. Ele está misturado ao ar atmosférico. Nós respiramos oxigênio e nitrogênio. Então, ele não é prejudicial. Assim como o eteno. Se o eteno é usado no amadurecimento de frutas, ele não vai matar ninguém. Certo, pessoal? Beleza. Bom, amônia. Amônia, sim, é um gás tóxico. Muito tóxico. Pior que ele, é só o enxofre, que é o gás do capiroto. Certo? Que tem cheiro de ovo podre. Amônia, ela é muito utilizada em processos de fertilizantes, na indústria de fertilizantes, algumas outras indústrias. Então, vamos pular essa questão, porque eu acho que está meio na cara. O propano. O propano, o C3H8, é um gás que ele é utilizado para a refrigeração, misturado ao butano. Nós temos o GLP, que é o nosso gás de cozinha. Ele é derivado do petróleo. Então, o propano, ele também não é tóxico. Ele é utilizado para a refrigeração. E, por último, o dióxido de carbono. Bom, na nossa respiração, nós inspiramos o oxigênio e liberamos o CO2. O CO2 também, ele é utilizado como refrigeração, gás refrigerante, e ele, em estado sólido, nós conhecemos como o gelo seco. Certo, pessoal? Então, ele não é tóxico. Então, com certeza, é a alternativa? Muito bem. Ser de coração. Tá, pessoal? Então, agora, qual que é a próxima? Física. Professor Fábio, com vocês. O professor Fábio. Obrigada. Até a próxima questão. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Chegando a hora do lanchinho também. Chegando a hora, todo mundo com fome, né? Já. Vamos lá, para essa questão de física. Aqui. Textinhos básicos, né? Quem já viu a questão de física, normalmente, tem uma contextualização bem grande. Quer dizer, textos do Enem, né? Tem uma contextualização bem grande. E essa é uma delas. Então, um texto longo, lê com atenção, marcando alguns números, normalmente, alguns nomes diferentes. Certo? Então, vamos lá. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricomática. Tem três pigmentos visuais na retina, sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuem cor, esses são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. E estão associados à cor que temos... Opa! A cor que causa grande excitação, ativação. Pessoal, deixe bem claro, cor é uma sensação. Nós demos o nome a essa sensação de cor. Tá? E aí também acontece, uma coisa que eu gosto de falar, o amarelo que eu vejo, nem sempre é o amarelo que vocês veem. Exatamente. Porque nós temos diferenças biológicas, e é onde essas diferenças biológicas fará com que o nosso entendimento, nossa captação dessa estímulo externo será diferente. E quando lá, quando criança, é mostrado uma cor, essa bolsa amarela que vocês têm aí, quando você foi criança, tua mãe chegou e falou, ô pai, alguém lá, pessoa que cuidava de você, falou, isso aqui é amarelo. A partir de então, esse estímulo que você recebeu, você aprendeu como cor amarela. Certo? Então, deixe bem claro isso, a diferença entre o estímulo, o estímulo ele é físico, ele não vai ser imutável, ele é o mesmo estímulo. Para todo mundo, o estímulo que vem dessa bolsa é igual. Mas o que é captado e o que é identificado pelo nosso cérebro é diferente. Perfeito? Deixo bem claro essa questão. A sensação que temos de observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, depois a gente mostra o gráfico, não citaríamos o pigmento azul, o pigmento verde seria ativado ao máximo e o pigmento vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Já vamos para o gráfico, a gente já vai ver novamente isso. E isso nos daria uma sensação de ver uma cor amarelada. Sensação. Deixo isso bem claro, sensação amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, no retângulo 2, vocês estão aí na imposta do retângulo 2, depois coloco na tela. Estimularia o pigmento verde um pouco e o pigmento vermelho cerca de 75%. Pessoal, marquem números. Quais são os números que nós temos aí? Vamos lá. Um pouquinho acima. Acabei de falar um deles. Qual é? 530 nanômetros, 600 nanômetros. E temos o outro, um percentual, 75%. Duas vezes ele fala sobre isso. Marquem, números, gráfico, tudo a ver, né? Número gráfico tem um marquem que ele vai nos ajudar nisso. Continuando. Isso nos daria uma sensação de laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas, como eu já falei, nós somos diferentes, presentes em alguns indivíduos conhecidos coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Daltonismo, vou pedir o nosso professor de biologia falar rapidamente sobre, por favor. Então, pessoal, daltonismo, anomalia genética relacionada ao cromossomo X. É uma herança recessiva. Então, como está relacionado ao cromossomo X? Nós, mulheres, temos dois X. Para sermos daltonicas, teremos que herdar dois alelos recessivos. Para ser daltonico o homem, basta um alelo recessivo. Por quê? Porque o outro cromossomo sexual é o Y. Nesse momento, a gente vê que a incidência do daltonismo em homens sempre será maior do que em mulheres. E uma dica em relação ao daltonismo, se houver também, é uma característica da genética, então, pode estar presente na nossa prova do Enem. Tanto o daltonismo, hemofilia e distrofia muscular e do chene, são doenças relacionadas ao cromossomo X. Então, se aparecer, você não pode fazer o cruzamento simples, A, A, D, D. Você tem que usar o cromossomo sexual. XDzinho, Y é um homem daltonico. XDzinho, XDzinho é uma mulher daltonica. Porque se você colocar só a letra, você vai falar assim, o homem é Dzinho. Ponto final. Por quê? Porque, nesse caso, ele é hemizigótico. Ele não tem os dois alelos para a característica. Então, tem que fazer a herança, o cruzamento com o cromossomo sexual e a letra subescrita para determinar. E o daltonismo, então, dificulta, diferencia essa percepção dos pigmentos e da coloração através da retina. A retina, que é a parte fotossensível que está na parte posterior. Ok? Falando sobre pigmentos e cor, o professor, acho que o Francisco não cita aí, mas a gente consegue lembrar o seguinte, a cor com a qual nós vemos o objeto é a cor que o objeto não tem, não possui. Ele vai refletir essa cor. Ele não observa... Nós temos a luz branca vindo do teto, das lâmpadas, atinja o objeto de vocês e parte dessa energia que vem da luz branca, ela é absorvida pelo objeto. E a onda, a energia que não é absorvida, no caso da minha verde, ela é refletida para vocês e vocês captam isso como cor verde. Vamos lá. Continuando. Então, nós temos ali os dois retângulos, né? Retângulo 1 na faixa de 530 nanometros e o retângulo 2 na faixa de 600 metros. Vamos para a parte do próximo slide. Nós temos a comanda. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, ou seja, daltonismo, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, ou seja, ele não consegue enxergar a cor verde, o pigmento verde, certo? Com as luzes de 530 nanometros e 600 nanometros na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de... Volta na imagem. Ah, Oswaldinho. Então, vamos lá. Ele não consegue ver o verde. Vamos ver. O azul, nós temos ali a linha contínua. Não pertence nem ao retângulo azul, nem ao retângulo 1, nem ao retângulo 2. Então, esquece o azul. Pegue lá. O verde está no máximo no 1 e está quase no mínimo 25%, mais ou menos, no 2. Mas ele não enxerga, então, tira ele também. Ele não me interessa mais porque ele não enxerga. Um, ele não é estimulado, e o outro, ele não enxerga. Não capta, não... É, capta pelos bastonetes? Os bastonetes, os cones lá e tudo mais. É que é a coisa da biologia. Vamos só ficar, então, pelo vermelho, que é aquele tracejado mais pontilhado. Vejam que, voltando ali no texto, ele excita nesses dois, no retângulo 1 e no retângulo 2, os dois são ativados em 75% do vermelho. Tanto no retângulo 1 quanto no retângulo 2, aquela faixa pontilhada é ativa a 75%. Por isso que eu pedi para vocês marcaram 75%. Vamos pensar, a pessoa tem duas faixas, de 530, de 600 nanômetros, e a pessoa recebe 75% das duas. Ele não enxerga a cor verde nem azul. Sobra o quê? Sobra o quê? Vermelho. E qual a intensidade do vermelho? 75%. 75%. Tem diferença entre a recepção de 1 e de 2? Não. Então, vamos para a resposta. Vamos lá. Várias respostas, mas a gente pode já chegar numa delas. Então, esse indivíduo seria incapaz. O que ele é incapaz? De diferenciar entre o retângulo 1 e o 2, entre os dois estímulos. Seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam um pigmento vermelho na mesma intensidade. E aí que acontece o problema do daltonismo, em enxergar o vermelho e o verde com cor marrom, ou a mesma cor, não consegue identificar sinaleiros, problemas no sinal, diferença entre um vermelho e um verde. E esse é o problema que acontece no olho humano dessas pessoas. Perfeito? Muito obrigado. Ciência e Natureza se despedem por hoje. E nós continuamos na presença do nosso querido Marlos. Pessoal, eu só preciso fazer uma correção. Aquela questão A, eu é que me enganei, tá? O C2H4 é o eteno. Se fosse C2H2, seria o acetileno, teria uma tripla ligação. E o etano é C2H6. Beleza? Vocês me desculpam? Perdoam? Então, tá bom, pessoal. Obrigada, valeu. Selfie. Venha, Fábio. Coração, precisa mais. Obrigada, galera. Beijo. Ok, vamos para a área de matemática. Por favor, matemática. Professora Regina. Pode? Podemos fazer com o presidente? Pode. Pode fazer, professor. Alô, pessoal. Bom, pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Nós temos a presença do presidente, que vai aqui conversar com os amigos e amigas, meninos e meninas. Estão gostando da aula até agora? Bacana. Quem está gostando, faz barulho. Bom dia. Aguarda só um pouquinho aí para a gente poder fazer aqui. Porque vocês estão na Casa de Leis do Povo do Paraná. Essa é a Casa do Povo do Paraná. Então, é preciso a gente cumprir certos requisitos, certos protocolos, inclusive para poder receber a juventude paranaense, né? E às vésperas desse exame tão importante, e aqui estão esses professores maravilhosos, que vão receber também um certificado da Assembleia Legislativa pela participação deles, junto com a gente hoje aqui, tá certo? Quem está chegando, tem a gente chegando agora ainda. Peço que se acomode lá, que se sente. E a gente já vai fazer aqui, rapidinho, uma palavra aqui para poder voltar à nossa aula, tá ok? Muito obrigado mais uma vez pela presença e pela participação, em especial dos professores que estão acompanhando também. A Regina Luque, pedagoga, que está acompanhando do projeto Eureka também, vai mencionar mais algumas escolas que estão presentes, né, Regina? Bom dia. Bom dia. Preciso, sim, mencionar algumas escolas que estão presentes aqui conosco. Eu fui até o primeiro e o segundo balcão coletando os nomes. Então, vamos lá. Peço, então, a gentileza que se manifestem. Colégio Estadual Nilton Ferreira da Costa. Muito bem, pessoal. Colégio Estadual Sigismundo Falars. Muito bem, pela presença. Colégio Estadual Emílio de Menezes. Colégio Estadual Nirley Medeiro. Colégio Estadual Benedito João Cordeiro. Colégio Estadual João Paulo II. Colégio Estadual Ivone Pimentel. Pessoal das escolas, levantem o braço para nós localizarmos vocês. Colégio Estadual Milton Carneiro. Muito bem, localizado. Colégio Estadual Flávio Ferreira da Luz. Muito bem. Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto. Colégio Estadual São Sebastião. Colégio Estadual Maria Eloísa Casselli. Colégio Estadual Guilherme Maranhão. Daqui a pouquinho, nós citaremos as demais escolas que estão presentes também conosco na Alep hoje. Regina Luque. A Regina que é pedagoga, a gente quer cumprimentar pedagogas e pedagogas também. E também aproveitando e cumprimentar o pessoal dos núcleos regionais. Nós temos aqui o pessoal do núcleo regional também, a Viviane, o professor Fábio. Cumprimentar os assistentes técnicos também. É todo o pessoal da Secretaria de Estado da Educação também. E cumprimentar mais uma vez aqui o nosso Major Mendes. A gente fala do Major Mendes porque ele é o comandante, é o diretor do Colégio da Polícia Militar do Paraná. Em nome dele, cumprimentar os diretores, diretoras, professores e professoras presentes também. A gente quer cumprimentar também, agradecer mais uma vez. Lembrar, pessoal, que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia. A TV Assembleia que faz a cobertura de todo o processo que acontece aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. As reuniões ordinárias, as audiências públicas, as sessões solenes. E também cumprimentar aos amigos e amigas que nos acompanham pelo canal que a Assembleia tem no YouTube. Aliás, nós vamos ter, o professor Marlos Geronócio já comentou e vai voltar a enfatizar isso. Nós vamos ter também no canal da Assembleia, no YouTube, aulas à disposição de todos vocês também sobre o Enem. Esse exame é importantíssimo daqui a 10, 11 semanas. E também a gente está falando ao vivo para muita gente que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Instagram. E você que está nos acompanhando pode mandar também a sua sugestão e também a sua dúvida também, que vai ser respondida na sequência. Pessoal, olha, a gente está na Casa de Leis do Povo do Paraná, nessa fraternidade que acontece entre o projeto EUREC e a Assembleia Legislativa. E nesse instante eu tenho a honra de convidar seu anfitrião, presidente da Casa de Leis do Povo do Paraná, o deputado estadual, Ademar Luiz Traiano, presidente da Assembleia Legislativa. Um salvo de palmas, senhoras e senhores. Acompanhando também, vem até aqui para poder conversar com a gente, o presidente Ademar Luiz Traiano. Está aí, agora sim, vamos lá. Viva o estudante paranaense! Bom dia! Acompanhando o deputado Traiano. Convidar também, ele é o primeiro secretário aqui da Casa de Leis do Povo do Paraná, o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Bom dia, deputado Romanelli. Vamos aplaudir também? Hoje é um dia especial, que a gente vai reunindo a rapaziada, a juventude paranaense, para poder fazer esse aulão, junto com o pessoal que integra o projeto EURECA. Daqui a pouquinho nós vamos também agradecer, agradecer, e a gente vai fazer aqui o registro da participação dos professores, que estão ministrando as aulas, entregando um certificado especialmente confeccionado pela Assembleia Legislativa a todos esses professores. O presidente Romanelli já está aqui aguardando a chegada, que está dando entrevista nesse instante, o deputado Romanelli. A gente quer cumprimentar também, o deputado Traiano. Agradecer muito a todo o pessoal envolvido na organização aqui pela Assembleia. O pessoal do cerimonial, o pessoal aqui do apoio ao plenário, das diversas diretorias, cumprimentar especialmente também o pessoal aqui do som e o pessoal da taquigrafia, que está nos acompanhando também. E agradecer, claro, ao pessoal todo da diretoria de comunicações. Está aí, deputado Romanelli, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, pessoal. E temos a presença também. Eu quero chamar também para acompanhar aqui na mesa de honra, na mesa diretora, está certo? A nossa querida Cátia Chagas, que é a diretora de comunicações aqui da casa. Uma salva de palmas também a todos os jornalistas presentes. E convidar também o professor... Claro, né? Exato. Convidar também o professor Marlos Geronassio. Aqui uma salva de palmas mais uma vez ao nosso coordenador do projeto Eureka. Professor Lemos. Pode vir até aqui, professor. Vamos integrar a mesa também? Uma salva de palmas também conhecida em toda a educação paranaense, o professor Lemos, deputado estadual. Vamos fazer o seguinte, Cátia. Vamos levantar, vamos ficar de pé um pouquinho aqui, para a gente fazer uma foto bem bacana aqui com os meninos e meninas aqui. Você quer que eles se sentem, então? Pessoal sentado aqui na mesa, para a gente fazer uma foto e marcar esse momento histórico aqui, pessoal. A gente quer agradecer mais uma vez a vocês todos pela presença e pela participação. Cumprimentar as escolas, os colégios, cumprimentar a Secretaria de Estado da Educação, cumprimentar os diretores, professores e professoras, em especial, a todos que integram esse maravilhoso projeto Eureka. Vamos fazer o seguinte, no 3, vamos levantar o material que vocês têm aí? A prancheta pode ser bem alto. Vamos lá? 1, 2, 3, viva! Vamos passar no Enem! Quem quer passar no Enem, faz barulho aí, bundinha! Aí é bonito, hein? A satisfação e a alegria de poder passar a palavra ao deputado presidente da Assembleia e que abre esse espaço da Casa de Leis do Povo do Paraná para receber os jovens estudantes. Vamos ouvir presidente Ademar Luiz Traiano, senhoras e senhores meninos e meninas, bom dia! Bom dia! Bom dia! Com mais energia, está muito fraco. Bom dia! Bom dia! Aí, gostei! É uma alegria enorme estarmos aqui nesta manhã na companhia do nosso querido professor Marlon e toda a sua equipe, primeiro secretário, deputado Romanelli, deputado professor Lemos, a nossa diretora de comunicação, a Cátia Chagas, com mais, enfim, toda a equipe que trabalha para promover este momento importante, não só para vocês, mas muito mais importante para a vida do Poder Legislativo do Estado do Paraná. Vocês não têm noção do quanto é gratificante chegar aqui nesse Parlamento e poder vê-los sentados nas cadeiras dos senhores deputados, ocupando esse espaço que é o grande fórum de debates da sociedade paranaense e que a Assembleia abre o seu pulmão e o seu coração para poder permitir que a nossa juventude do Estado do Paraná possam estar aqui presentes oxigenando o Poder Legislativo, dando uma nova roupagem ao Poder Legislativo, dando ao Poder Legislativo energia positiva, porque é exatamente desta geração nova, desta juventude, onde a gente busca forças suficientes para podermos continuar no nosso trabalho como homens públicos e acreditando que é possível acreditar no nosso Estado e no nosso país quando há uma geração de jovens tão cheios de vontade de superar os obstáculos e acreditar na possibilidade de que esse país possa dar certo. Nós acreditamos e confiamos em vocês. A Assembleia oportuniza um momento diferenciado para os nossos jovens das escolas estaduais. Tenho convicção absoluta. que a grande maioria que hoje aqui está, ou a maioria absoluta, e também dos 15 mil alunos que acompanham este aulão do Enem em todo o Estado do Paraná, transmitido aqui pelo nosso Facebook e outros meios de mídias sociais, não teriam a oportunidade de estar em uma escola particular, estudando, porque tem dificuldades financeiras. Então, é valioso esse momento. Vocês estão tendo a oportunidade de ter um grupo excepcional da melhor e maior qualidade em termos de educação no Estado e no Brasil, que é o grupo Eureka, proferindo essas aulas gratuitamente. E esta parceria do Poder Legislativo não é de agora, de há muito tempo já, porque nós acreditamos na nossa juventude, nós acreditamos na educação do Estado do Paraná. E é por isso que nós abrimos as portas da Assembleia Legislativa, para podermos, enfim, numa perfeita harmonia e sintonia, trabalharmos integrados e buscando aquilo que vocês sonham. Quando no final do ano vão prestar a prova final, poder realizar o sonho de conquistar o espaço que vocês tanto desejam. E os resultados, nós temos informações, os resultados daqueles que acompanham os aulãos do Enem, do grupo Eureka, os resultados na prova do Enem são altamente satisfatórios. O índice de aprovação é excepcional. Por isso, parabenizo o grupo Eureka, na pessoa do professor Marlos e de todos os demais professores e professoras. Que, de uma forma muito humana, se dedicam com amor a uma causa, que é uma causa das mais nobres, a educação. E que aqui estão de uma forma gratuita e voluntária, trabalhando pelo bem de vocês e pela formação de vocês. Muito obrigado, meu caro Marlos. Alegria de tê-lo conosco, com o seu grupo, nessa parceria com a Assembleia. Que Deus nos proteja, nos dê força, para que vocês possam continuar nesse caminho. Tão sonhado de buscar a concretização desse sonho, que vocês, jovens, na sua forma impetuosa de querer vencer e superar em suas vidas, vão buscar, sim, no final do ano, o sucesso de todos vocês. Muito obrigado e um grande abraço. Está aí o presidente Adhemar Lutraiano, presidente da Assembleia, que recebe todo mundo nessa manhã. E, pessoal, bom dia. Quem vai passar na Enem faz barulho aí? Bom dia! Vamos ouvir agora o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, com a palavra, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Bom dia! Bom dia! Bom dia ao nosso querido Boto Júnior, que é o nosso apresentador. A gente não vê daquela etapa, mas a voz dele a gente ouve. E bom dia a todas e todos que vieram aqui hoje, nessa manhã de terça-feira, participar desse aulão do Enem e, ao mesmo tempo, claro, poder acessar via YouTube as videoaulas que são tão bem preparadas por essa ONG, que é educacional, a Eureka. E, como disse bem aqui o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o presidente Itaiano, o Marlos, o professor Marlos aqui, ele é um sujeito idealista. Não na visão platônica, de pensar no mundo ideal e não transformar o mundo que vive. Ele é um idealista no sentido de realizar aquilo que ele acredita. E ele acredita que a educação tem essa força transformadora na vida das pessoas. Quando ele procurou a Assembleia Legislativa, estava em busca de uma parceria para realizar esse sonho. Ele que tanto teve na TV educativa, sempre fazendo aquilo que ele gosta, que é poder participar desse processo de ensino-aprendizagem, porque é um processo em que todos ensinam e aprendem o tempo todo. Então, cumprimentar o professor Marlos. A Cátia Chagas, que é a diretora de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. A Cátia foi diretora que acolheu essa ideia e que convenceu o presidente Itaiano. E a Assembleia faz esse investimento. Cumprimentar também o professor Lemos, que tem sido sempre um valoroso defensor da educação pública em nosso Estado, mas não só a pública, a educação de qualidade, porque, seja pública ou privada, a educação tem que ter qualidade. De qualquer forma, vocês estão participando de um momento também único na vida. Saudades da época em que nós éramos adolescentes, que nós tínhamos que fazer essa escolha. Todo mundo já sabe o que vai fazer de vestibular, não? Oh, beleza, estou vendo que vocês estão decididos e decididos aí. Desejo muito sucesso. Que vocês preparem. O Enem é uma oportunidade boa, é uma peneira também, não é fácil. Mas, para quem quer estudar, nós sabemos, nós não desistimos nunca. Nós temos que acreditar nos nossos sonhos e poder realizá-los. Então, cumprimentar também a todas as professoras e professores que aqui estão e que se dedicam à educação. Nós sabemos, o nosso país precisa investir muito mais em educação. O que falta no nosso país é investimento em ciência, tecnologia, em conhecimento. Isso é o que pode mudar a nossa realidade. Nós nos transformaremos em uma grande nação, quando, de fato, a educação for a grande prioridade, não no discurso, mas do ponto de vista prático. Penso eu que aqui é um pequeno gesto, mas demonstra o respeito do poder legislativo, da Assembleia do povo paranaense, com a educação e, muito especialmente, com vocês, jovens, que vão prestar a prova do Enem. Aqui tudo está disponibilizado para poder auxiliar vocês a desenvolver suas potencialidades, seus talentos, e que vocês possam vencer na vida. Mas vencer na vida de uma forma de cabeça erguida, tendo acesso à educação e decidindo tudo na vida de vocês, por vocês mesmos. Até porque a gente tem que se libertar de qualquer tipo de escravidão. Mas a gente só se liberta da escravidão se a gente decidir pela nossa própria cabeça. Viva a Oroca, viva a Assembleia e viva a educação! Está aí o deputado Romanelli, meninos e meninas. Olha, a gente quer cumprimentar também, esteve logo cedo aqui cumprimentando a todos. Eu peço mais uma salva de palmas, deputado delegado Recalcate, está na mesa de honra também. E vamos ouvir agora, para a gente poder fazer o fecho desse momento aqui, depois a gente fazer a foto com todos os professores que participaram, estão participando, e vão participar, para receber os seus certificados. Devolvo a palavra, idealizador e coordenador Projeto Eureka, ei, quem vai passar no Enem e faz barulho, o professor Marlon Geronassu! Privilégio nosso, muito bom dia, mais uma vez, senhorias. Bom dia, presidente, deputado Adhemar Luiz Traiano, muito obrigado. Deputado Luiz Cláudio Romanelli, muito obrigado também por tudo isso que estamos vendo na prática. As vossas palavras dizem absolutamente todo o nosso sentimento. A educação é transformadora. E, para nós, é uma satisfação imensa estarmos nesta casa que vira uma grande sala de aula. O professor Lemos, que há muito defende os professores desse Estado, que trabalham em favor da educação. Muito bom dia, professor Lemos. Deputado Recalcate, muito obrigado, presidente da Comissão de Cultura desta Casa. Muito obrigado, deputado Recalcate, por acreditar nos processos culturais e educacionais do Estado. Muito obrigado mesmo. Kátia Chagas, nossa gratidão, porque ela é que viabiliza todo esse processo. E a equipe Eureka, a quem tenho a satisfação de conduzir nesses anos, e essa equipe é voluntária. Nós começamos o nosso trabalho em 1998, senhorias, antes de vocês começarem a nascer. E quando nos perguntam, e os resultados? Os resultados são esses, concretos. Temos visto, não só melhores notas, mas essa contaminação, esse contágio ao qual o professor Romanelli se referiu, que é o contágio em favor da educação. E isso faz toda a diferença. Eu quero saudar o professor Júnior, que ali se encontra, que é chefe do núcleo de Curitiba da região sul. Muito obrigado, professor Júnior, por todo o trabalho também. Ele representando todos os professores, que aqui se encontram. Major Mendes, que é o comandante do colégio da Polícia Militar, que trouxe essa gente querida também. Muito obrigado e parabéns. Então, olha, de forma muito breve, saudando os nossos queridos professores, a direção do Instituto Eureka, representada aqui pelo professor, pelo Carlos Geronazzo, que é administrador. O Carlos é o nosso diretor financeiro. Pela professora Regina Elizabeth Lucch, que é a diretora pedagógica da nossa ONG. Pelo professor Oswaldo Siqueira, que é o vice-presidente da entidade. Muito obrigado aos representantes. Professor Laércio de Mello, que foi para a sala de aula, a equipe diretiva do Instituto Eureka. E quero saudar a professora Cristiane Kaminski, que nesse momento também representa o Centro Universitário Internacional Uninter, que viabilizou esta parceria conosco. Muito obrigado ao Uninter por estar conosco, por acreditar. Professor Wilson Picler, também um defensor da educação em todos os seus processos. Queridos deputados, eu tenho essa liberdade e digo isso com toda a minha tranquilidade possível nesses anos de magistério. Nós devemos muito a ambos, por acreditarem. Deputado Traiano, quando o deputado nos acolhe e mostra com as suas posturas a prática das ações como educação em primeiro lugar, eu devo, e digo isso a todos que me encontram, a presidência dessa casa tem feito muito em favor da educação. Esta é uma prova cabal disto. Isto é uma atitude concreta. Muito obrigado, presidente, por olhar pela educação. Deputado Romanelli, nesse ano o deputado nos encheu de alegria, e eu não pude dizer antes, mas digo agora. Sabe qual é o melhor partido que existe? Deputado Romanelli, é o partido da educação. Enquanto nós olharmos para a educação, como o deputado olha, tem esta visão, e aqui coloca esses aspectos, nós temos certeza de que a educação será pautada nesta casa. Muito obrigado, secretário, por olhar a educação mesmo. E educação é o nosso partido, é o partido que se liberta e que busca desenvolver nas ciências humanas, nas ciências da natureza, na matemática, nas linguagens, a melhor resposta que se pode dar a uma nação. Disse muito bem, viva a educação, sempre. Muito obrigado. Alô, alô. Meninos, olha, vou pedir agora ao presidente Demar Traeno que venha até aqui à frente, as autoridades também, deputado Romanelli, deputado professor Lemos, deputado delegado Recalcate, a Cátia Chagas e o nosso querido Marlos Geronasso. Queria pedir à professora Cristiane Camins, que não é esse representando a Uniter, que os acompanha também na entrega dos certificados, e queria pedir ao professor Júnior, que comanda aqui o nosso núcleo regional de educação, e também representando o Renato Feder, secretário de educação, não é, professor Júnior? Podemos dizer assim, não é isso? Cumprimentar... Camila, Camila. Muito bem. Nesse momento, então, meninos, é o seguinte, é um momento histórico para a Assembleia também, e eu vou pedir, então, ao presidente Demar Luiz Traiano, deputado Romanelli, primeiro secretário, professor Lemos, deputado estadual, delegado Recalcate, deputado estadual, a Cátia Chagas, diretora de comunicações, não é, pessoal da Cátia Chagas, cumprimentar todas as diretorias da casa, para a gente poder, nesse instante, homenagear os professores que integram o projeto Eureka. Eu quero chamar, então, vamos perfilar aqui, não é, Nani? Como é que você quer fazer? Olhando para você, Nani? Então, olhando ali, deputado Romanelli, deputado Recalcate, vamos levantar, ficar de pé ali, que eu vou pedir para todo mundo ficar de pé na sequência também. Eu quero chamar, então, os professores do projeto Eureka, que receberam os certificados, por gentileza, inclusive a nossa Regina Elizabeth Luke também. Regina Luke, daqui a pouquinho vou passar a palavra para você. Venha mais para cá. Olha, rapidinho, né? O Luiz Fernando, de Sociologia, o Marcelo Tonioli, de História do Brasil, o Oswaldo Siqueira, de História, geral, o Francisco Cardoso, arte, o Marcos Ruiz, Educação Física, o Marlos Geronasso, o nosso coordenador, Língua Portuguesa e Literatura, a Fernanda Toscano, em Biologia, o Fábio Zelak, Física, Luciane de Godói, Química, Carlos Oliveira, Matemática, Eusério da Silva, está certo, professor? O Júnior, né? Matemática, o Gilberto também, a Dani, Daniela e Cristina de Lis, Redação, o Carlos Henrique, de Redação também, a Jaqueline Siqueira, Redação, Cristiane Caminski, Pedagoga, Clarina Mazon, Denise Pinto e também Patrícia de Melo. Chega junto aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, até para esticar as pernas um pouquinho, vamos levantar quem está de pé? Vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar. Quem quer passar no Enem? Faz barulho aí, bom dia! Ah não, mas peraí, é só esse pessoal que quer passar no Enem? Pessoal, é basicamente energia, hein? Quem quer passar no Enem? Fala assim, ei! Aí é bonito. Presidente Ademar Luiz Traino bem ao centro, ali ao seu lado, a Cristiane, representando a Uninter. Vamos lá mais uma vez, no 3, vamos levantar as pranchetas para a gente fazer uma foto bem bonita, vamos lá. Levanta lá as pranchetas bem alto, pessoal. Um, dois, três. Quem vai passando o Enem faz barulho! Muito bem, pessoal, esses são os nossos professores. Pode abaixar a prancheta. E uma salva de palmas aos professores do Projeto Eureka! Muito bem, eu quero passar a palavra à professora Regina Luque. A professora Regina vai ter que ser daqui enquanto o Júnior troca as pilhas ali. Agradecer a todo o pessoal da equipe de som, taquigrafia. Olha o Diliard Alessi, diretor do Legislativo presente também, com a palavra, olha, atenção, hein? Recado importante à querida Regina Luque. Obrigado, presidente Ademar Luiz Traino. Obrigado, Romanelli. Obrigado, delegado Recalcate. Obrigado, professor Lemos. Obrigado, Katia Chagas. Regina Luque. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade. Mas, antes de nós termos a nossa aula de matemática, nós vamos fazer um pequeno intervalo. O horário adianta-se, em função até da chegada de alguns alunos, porque nós entendemos que é distante para vocês chegarem até aqui. Então, só por isso, nós também já parabenizamos vocês, os alunos, os professores, os demais funcionários, as pedagogas que estão acompanhando hoje o aulão do pré-ENEM aqui na Assembleia. Vamos fazer, então, um pequeno intervalo de dez minutinhos só, pessoal, para depois nós retomarmos com as aulas e, na sequência, será aula de matemática. Ok? Dez minutinhos. Obrigado. 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 Diferente de... Oi, pessoal. Só lembrando vocês, olha só, no nosso site da Assembleia vocês têm apostilas de exercícios de anos anteriores, como essa que vocês receberam hoje. Vocês podem baixar online e resolver os exercícios das apostilas de anos anteriores. Nós temos lá as 500 videoaulas e o professor Marlos e a equipe Eureka vem gravando várias pílulas aí que estão sendo colocadas também durante a programação da TV e nas nossas redes sociais. Vocês vão ter também todas as fotos da cobertura desse evento no nosso Flickr. Pode baixar as fotos lá, guardar. Curtam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos em todas as redes. E podem acompanhar as aulas no YouTube também, ok? Então, a gente criou uma parte completa no nosso site da Assembleia só com dicas do Enem. E lá vocês conseguem ter acesso a todo esse material gratuitamente. Estudem bastante e boa sorte a todos. Tomara que todo mundo tenha uma bela nota no Enem, ok? E aí Tchau. 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 Foi aquela coordenadora. 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 Obrigado. 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 Pessoal, vamos lá, vamos retornando do intervalo. Precisamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Eu peço a gentileza, então, que os professores que estão acompanhando os nossos estudantes, por favor, peçam para retornarem aos seus lugares, que nós precisamos dar continuidade aos trabalhos. Ok, pessoal, vamos sentando, por favor. Beleza. Ok, pessoal. Então, é o seguinte, nesse momento de retorno do breve intervalo que fizemos, eu estou aqui com a presença do Celso Mariano e ele está representando o Enem Flix. E nesse momento ele vai fazer um sorteio de quantas bolsas, Celso? 10 bolsas. Fará um sorteio de 10 bolsas. 10, 10. Para que os sorteados consigam entrar e fazer, assistirem todas as aulas que estão gravadas na plataforma Enem Flix. Celso, como nós faremos o sorteio, então? Nós vamos fazer o seguinte, daqui um pouquinho vocês vão ver na tela. O professor de matemática estava preparando a aula que vocês vão ter daqui um pouquinho. Obrigado, professor. O Gia está sentado aqui no computador, ele vai exibir o site Enem Flix. Vocês já conhecem Netflix, não é? Todo mundo conhece? Tem ideia do que é? Acessa. Tem uma série de séries, tem filmes e séries, pois o Enem Flix tem uma coletânea de séries e de bancos de questões com respostas comentadas, provas simuladas, ferramentas de avaliação para você estudar. Fazemos isso com o maior orgulho do mundo com essa equipe do Eureka. Eu vou pedir para o Gia para mostrar ali o enemflix.com barra sorteio. E quem quiser concorrer a estas 10 bolsas tem que estar aqui e agora acessar esse endereço e colocar nome, e-mail e telefone. Nome, e-mail e telefone. Então, pessoal, vão acessar agora o site, o endereço do Enem Flix e- Corre aí, acessa logo, vamos lá. Enemflix.com barra sorteio. Enemflix.com barra sorteio. Vamos lá, pessoal, aqueles que estão com os telefones, com os celulares, acessem e façam a inscrição. Eu estou aqui lendo os primeiros dados que estão entrando e vai estar entrando numa planilha que está online lá no Google Drive. Se vocês não sabem o que eu estou falando, vocês estão fora da tecnologia, hein? Tem uma planilha online, está dentro desse barra sorteio. Você tem que ir até aparecer a tela, a sua inscrição foi registrada. Todo mundo entendeu o endereço? Porque eu quero mostrar outra coisa aqui para a gente aproveitar o tempo. Não, eles não... Qual é a dúvida com relação ao endereço? Vamos repetir então, Celso, por favor. Enemflix.com barra sorteio. Está ali na tela. Enemflix.com barra sorteio. Isso. Enquanto vocês vão preenchendo, eu vou pedir para o Jean rodar um vídeo que deve estar na ponta da agulha, como se dizia antigamente aí, já está minimizado na tela, para vocês terem uma ideia do que é o Enemflix.com. Vamos lá. Diferente de tudo que você já viu. Por quê? Porque eu, Enemflix? Estou pesado também. Mas só por ser Enemflix? Eu não. Redação, que é uma coisa espetacular do ponto de vista de nota. Por que ele é diferente? Eu sou diferente porque nós temos a escrita e a reescrita de atendimento especializado de professores das bancas corretoras do Exame Nacional do Ensino Médio para você. Ou seja, tratamento fit mesmo. Não entendi isso. Se eu escrevo, não tenho algumas dificuldades, não tive uma avaliação tão boa, tenho a possibilidade de reescrever o texto para chegar ao quê? A redação do Exame Nacional. Mas tem que corrigir isso. Professores especialistas. Mas como que o aluno manda para nós? No capricho. Envia pelo Enemflix. Vai fazer um scanner desse processo? Se fotografa, envia para nós, é muito tranquilo para o Solari. Olha a diferença. Mas além da redação, o que nós temos? Bom, temos exercício de todas as disciplinas. São separadas? Professores que estão o tempo todo unidos respondendo uma questão e não é só a questão de responder, é a questão de conceitos que estão sendo trabalhados. Só de ciência da natureza, então? Não temos faciência. Eu estou puxando que isso vocês têm uma criança, mas nós temos sim. Eu lembro de uma questão... Faciência humana? Não, não. Olha só, uma questão que a Tati e eu respondemos e eu gosto muito dela, eu não recordo da questão... Ela aqui da questão. Também, você, claro. Mas eu lembro do ciclo. Quer dizer que eu saia? Eu estava falando da questão da poluição atmosférica e você entrou comentando da questão do CO2, uma questão química. O aluno precisa pensar que não é só a poluição ambiental que está envolvida, falando em geografia, tem química no meio. Não só química, a gente pode colocar em qualquer questão, em qualquer disciplina. Inter e multidisciplinar, interdisciplinar dentro da área e entre as áreas multidisciplinar. Isso você tem aqui no Enemflix em todas as aulas. Não em algumas aulas, em todas elas. E aí está a diferença. Quando a professora Tati entra com geografia, entra com história, entra com matemática, entra com física, um exemplo básico, ajuda você a treinar o seu cérebro, a responder a questão do Enem. E aí vai simplificando os conceitos, vai abrindo mesmo. E em linguagens você tem o capricho da arte e da educação física interagindo com as demais disciplinas. Por quê? Porque você encontrará na sua prova educação física e arte dentro da área de linguagens. interpretar é preciso. Isso é o Enem. Por isso que é tudo diferente do que você já viu. Nós também temos simulados. Você quer treinar tudo aquilo que a gente está fazendo com que você cada vez esteja mais preparado? Tem simulado, mas o melhor do simulado. Não é simulado. Não é simulado. Não é simulado. Não é simulado. Mas os nossos são desde 2009. Não. Isso também não é diferente. Exatamente. Além disso, o que é diferente, né, senhor? O feedback. Comentado. Então, questão por questão. Esse feedback vai dar a você uma maneira de você avaliar o que eu preciso estudar mais, o que eu posso ficar naquele nível que eu já estava e gabaritar. Uma década de provas comentadas. Olha o que você terá adquirindo o Enem Flix. Do que eu gosto dos gráficos que esse feedback vai gerar. Por exemplo, comparando ciências humanas com ciências da natureza. E o Enem Flix dá essa possibilidade. Eu preciso seguir o caminho para a matemática. Essa parte é maravilhosa, mas tem uma outra parte que é essencial. Eu sei que a professora Tatiana pratica artes marciais. Sempre. Ela é... O que? Ninja. Ninja. Você precisa ver ela chegando de lambreta e comparecendo com uma amiga atômica. É uma espada. Claro. Não é espada. Eles não deixaram que eu me vestisse aqui de ninja, gente. Eu queria. Sério. Mas o que é um ninja dentro da Netflix? Espetacular. Por quê? É um aluno. Para ele mostrar você. Um aluno comigo. Você vai se ver. É um aluno que já tem toda uma técnica de como se dar bem na resolução. Fizemos essa pescaria para achar esse cara. E essa técnica você... Pessoal... Pessoal... Oi, oi. Como vocês... Acho que já tiveram a ideia do que é. E levando em consideração que a professora Regina acabou de me falar aqui o seguinte. Tem pouca gente aqui que está com o celular. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um sorteio de cinco bolsas agora, de quem já se inscreveu. e de outras cinco amanhã neste mesmo horário. Então, amanhã até meio-dia. Acho que amanhã até meio-dia vocês vão poder acessar de novo e ficar sabendo. Então, é o seguinte. Se vocês colocarem direitinho o telefone e o e-mail válido, vocês vão receber depois pelo e-mail. É isso, Jean? Pelo e-mail a confirmação se você foi sorteado ou não. Bom... Então, pessoal, é só reafirmando o seguinte. Aqueles que conseguiram acessar o site, o endereço, aqui, e já colocaram os dados que já estão inscritos, não precisarão entrar amanhã. Aliás, nem deverão. Porque não é justo com aqueles que estão sem os celulares que não conseguiram acessar. Esses que não conseguiram acessar aqui na Assembleia poderão fazer isso amanhã de manhã até o meio-dia. Ok? Quem está aqui e que já fez, não faz mais. Quem não conseguiu fazer porque está sem celular poderão fazer até amanhã, nesse mesmo endereço, até meio-dia. Ficou claro isso, gente? Então, nós vamos sortear apenas cinco aqui para sortearmos mais cinco amanhã. Então, vou mostrar aqui para a professora Regina. Essa aqui é a planilha online. Professora, 236 inscritos aqui. Uau! Muito bom! Começou zeradinho. Temos 236 inscrições. Como a gente não sabe nem os nomes nem a posição na lista, eu vou pedir primeiro... Começa para o professor Gilberto. Um número, professor Gilberto, de dois. Porque o número um foi um teste que eu fiz para ver se estava tudo funcionando. Esse um está fora. De dois até 236. Por favor, um número. 78. Professora Regina, me ajude aqui. Vamos ver. Número 78. Acabou de ser sorteado. E vocês nem sabem quem é, mas nós temos como ver aqui. 78. Bruno Maciel da Silva. Levanta, por favor, Bruno. Aí, Bruno. Cadê o Bruno? Aí, Bruno. Bruno, de qual colégio você é? Como? Muito bem. Palmas, então, para o aluno do Jaime Canet. Professor Carlos, outro número, por favor. Dezena do meu aniversário, dezenove. Dezenove. Número dezenove. Está aqui. Dezenove. Stephanie de Lucas. Cadê a Stephanie? Levanta, Stephanie. Queremos vê-la. Muito bem. Parabéns. Qual colégio você é, Stephanie? Pinheiro do Paraná. Parabéns ao Colégio Pinheiro do Paraná por oportunizar, então, aluna. Professor Carlos. Professor Marlos, outro número. Professor Osvaldo. Osvaldo. 48. Número 48. Thales Souza dos Santos. Thales. Cadê o Thales? Aí, parabéns, Thales. Da onde você é, Thales? Como? Colégio Estadual Luiz Carlos. Mais um número aqui, professor. Agradecendo, então, o pessoal do colégio que oportunizou você estar aqui hoje. O próximo. Sorteamos três, né? A Regina não quer dizer número. Não, é... Diga, Marlos. 220. 220. Palpite do professor Marlos Geronasso. 220. Maria Eduarda Correia de Miranda. Cadê a Maria Eduarda? Maria Eduarda, Maria Eduarda. Cadê? 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 Maria Eduarda. Nossa, o pessoal do meio está com tudo. Levanta, Maria Eduarda. Maria Eduarda de qual colégio? Como? João Turin. João Turin. João Turin, muito bem. Agradecendo, então, os professores que oportunizaram a vinda da aluna aqui. Muito bem. O último sorteio desta manhã ao vivo aqui. Deixa que eu digo. Deixa que eu digo. Deixa que eu digo. Deixa que eu digo. Um, três, oito. Giovana Oliveira. Cadê a Giovana? Qual colégio, Giovana? José Guimarães. Agradecendo também o pessoal do José Guimarães por trazê-lo. Pessoal, desejamos boa sorte a todos. Aqui estão os números. Os sorteados vão receber um e-mail. Os outros cinco sorteados, esse sorteio faremos daqui a 24 horas, amanhã. Também receberão e-mail. E todos os outros que estiverem cadastrados vão receber uma condição especial, um convite para participar e acessar estas ferramentas com o timaço do professor Marlos Geroneta. Então, Celso, aqueles alunos que não puderam ser sorteados, não tiveram essa oportunidade de terem sido sorteados, poderão ter alguma situação, alguma participação com desconto maior. Enfim, o que será possível para os demais. Claro. Nós vamos fazer um desconto de 50% para todos os que se inscreverem. Então, é isso aí, pessoal. Ainda há chance de vocês conseguirem acessar a plataforma Enem e Flix, fazendo a inscrição e tendo essa possibilidade, ok? Agora nós temos que avançar. Obrigado, bons estudos. A equipe de matemática aguarda ansiosamente para trabalhar com vocês nesta manhã de hoje. E vem o canal lá conosco, 50%, hein? Ok. Professor Carlos Coruja, matemática. Meio ponto na média para cada um. Muito bem. Professor Gilberto, matemática. E também professor Eusébio, de matemática. Ele vai ficar ali embaixo. Ok? Boa aula de matemática para todos. Eu tenho uma dúvida. Alguém sabe me dizer por que com esta cara coruja? Ô, Tomantinho, tchau. O seguinte, pessoal, a gente vai ler as questões na ordem que estão no topo estilo, é isso? Isso. E assim, vocês sabem que não dá tempo de se aprender matemática, mas dá umas dicas para vocês de como tentar eliminar algumas alternativas e você se dar bem nesse negócio rapidinho, beleza? Então, dá uma olhadinha lá. Acharam a parte de matemática? Já não. Questõezinhas do ano passado, questãozinha 1. O pessoal lê junto com a gente. E você que está com essa telinha aí, diverte-se em ler, porque eu estou simplesmente lendo torto aqui. Tá lá, pessoal. Vamos lá para a questão 1. Vamos lá, povo. Na verdade, eu vou ler na tela aqui, porque esse troço ficou meio batido. Vamos lá. Atividade de treinamento realizada no exército de determinado país, três equipas, alfabeta e gamba. Vocês jamais viram isso, né? Foram designadas a percorrer diferentes caminhos com todos os mesmos pontos de partida e chegada. Para quem sabe, fazer exercício de matemática é um parágrafo que, por enquanto, não te diz nada ali, só enrolação. Vamos lá. Agora, o que interessa para você. Lembre-se de ler com calma. Vocês têm mais ou menos três minutos para fazer cada questão. Então, agora eu vou com calminha. Equipe Alfa. Cadê? O Zéreo é o rapaz que vai escrever com a gente depois lá. Vamos ver. Equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos. Beleza? Com uma velocidade média de seis quilômetros por hora. Ok? Vê se está beleza lá. Equipe Beta também percorreu a sua trajetória em 90 minutos. Então, perceba que parte legalzinha da história. 90 minutos, 90 minutos, por enquanto o tempo é igual. Mas a sua velocidade média foi de cinco quilômetros por hora. Com uma velocidade média de seis e meio quilômetros por hora, a equipe Gama concluiu o seu caminho em 60 minutos. Beleza? Todo mundo em minutos, todo mundo em quilômetros por hora. Não precisa se preocupar com isso. Questãozinha simples, daquelas que sempre aparece o treiné em regra de três, tranquilinha. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias. Distância de Beta, distância de Alfa, distância de Gama, percorrida pelas três equipes. Cadê? O Zéio que manda para frente lá. Isso, bom menino. Olha lá. Então, assim, como o matemático decente, os matemáticos decentes aqui, o Aurélio e o Zéio fizeram esse planejamento, escreveram ali, fizeram aquilo bonitinho. Vocês perceberam que, assim, a distância está em quilômetros por hora. E todos os tempos ali estavam em minutos. Simplesmente foram convertidos em horas. Certo? Exatamente. Isso foi convertido. Daí, assim, a primeira distância lá eram seis quilômetros em noventa minutos. Você transformou noventa minutos em uma hora e meia e você tem nove quilômetros. Na verdade, assim, a gente tinha feito uma outra resolução que era a regra de três, né? Em uma hora você faz seis quilômetros, em uma hora e meia, regra de três, simples, direta. Direta. Aqui, a gente só vai chamar a atenção de vocês aqui, sempre se atentar ao que está pedindo a questão. Então, é como o professor falou ali, noventa minutos, uma hora e meia. Simples, só você fazer o cálculo, regra de três, básica. O mestre físico, beleza? Se você perguntar para o mestre físico, ele também pode dar umas dicas. Às vezes, você não tem ideia de como é que você resolve o exercício. Mas, a hora que você coloca as unidades ali, você mata o exercício, certo? Estava quilômetros por hora e depois você vai ter o tempo em hora. Hora e hora corta e você tem quilômetros. Então, muitas questões, você não tem ideia de estar resolvendo. Coloca as unidades. Você pode perceber que ele pede a resposta depois. Pede não, ele compara, né? Mas, se comparando em quilômetros tudo, fica mais fácil. Transtorna tudo em hora porque a velocidade é de quilômetros por hora. Isso? Exatamente isso. Beleza? Está lá, a beta. A beta fez cinco quilômetros em uma hora e meia também, porque eram noventa minutos. E a gama, seis e meio quilômetros em uma hora. Bom, está ali os tamanhos daquele negócio, o comprimento que cada um andou, a distância, você calculou e beleza. Posso bancar o picareta de plantão? Seu Zé, tem como voltar um pouquinho lá, não? É, tem as respostas. Obrigado. A diferença entre uma pessoa de exatas e uma pessoa de não exatas é que você sabe o que é voltar, entende? Diferente daquele ser de vermelho que estava aqui que não consegue saber o que é voltar. Pessoal, seguinte, como é que você resolve uma questãozinha dessa? Dá uma olhadinha assim, olha a equipe alfa lá, 90 minutos, olha a equipe beta, 90 minutos, beleza? Dá uma olhada na velocidade média da alfa, seis e da outra cinco, mesmo que você não saiba converter nada. O rapazinho de vermelho está por aí, não? Ou deu o godão doce também ali? Oi, ó. Tá, daí assim, os dois têm o mesmo tempo. Se a velocidade da, perdão, cadê a velocidade? Se a velocidade da alfa é maior do que a velocidade da beta, o que você pode concluir com a distância? Sem você converter nada, os dois andaram o mesmo tempo, 90 minutos. Daí está assim, a alfa teve velocidade de seis e a outra de cinco. Já sei que a alfa é maior que a outra, mesmo que eu não saiba mais nada. O senhor Eusério, tem como ir lá para as respostas? Olha que diferença, ó. Eu já sei que a alfa é maior que a gama, dá uma olhada na resposta A. O alfa é maior, o gama é menor. Dá uma olhada na B. A B não pode ser, porque a alfa é menor de todos. Já eliminei. Dá uma olhada na C. A C tem alfa igual a beta. Dançou já. Dá uma olhada na D. A D poderia ser. Se você for comparar, ó, a D tem o alfa no meio e o beta antes. E a E também não poderia ser, porque está a alfa maior que gama e menor que beta. Então, assim, deixando isso tranquilo. Se você fizer uma boa leitura, mesmo não sabendo matemática, a tua chance no começo era 20% de se chutar. A hora que você leu decentemente, só tem duas alternativas para você chutar. Você tem A e a D. Então, assim, mesmo que você não saiba, assim, a resposta final, esse exercício é tranquilo. Mas se fosse algo muito mais complicado, eu só tenho duas alternativas, A e D. Beleza? É assim que você vai fazer o teu Enem. Entendeu? Depois de uma boa leitura, a tua probabilidade de resolver a questão com êxito é de vai cair de, ou aumenta de 20% para 50%. Isso, senhor. Beleza? Quer brincar com a próxima? A alternativa A, vocês já viram o porquê, não é? O senhor lê essa coisa? Tchau, tchau. Segunda questão. Então tá. Boa. Volta. Ali, a telinha tá meio brava, mas vamos lá. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para os seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncio de rádio local. Então, assim, um parágrafo todo para dar oi para o problema. Considere-se que a população alcançada, e aí é a parte que interessa, ó, pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos. Então, ó, tá te dando uma formulazinha aí, ó. A população alcançada pela distribuição de panfletos é igual à quantidade de panfletos distribuídos. Enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. Os custos de cada anúncio na rádio é de 120 reais, perdão, e a estimativa de que sejam ouvidos por 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custa 180 reais para cada mil unidades. Considerando que cada pessoa seja alcançada por um único desses meios de divulgação. Lembre-se que o problema de matemática é chato pra caramba, tá? Se você alcançasse o mesmo indivíduo pela rádio, pelo panfleto, esse troço tinha que fazer interseção. Então, assim, o problema fica desse tamanho, pra você deixar bem claro que são excludentes os casos. Só rádio, só panfleto. Beleza? Daí. Considere que cada pessoa é alcançada por um desses meios é único. A empresa pretende investir em ambas as mídias. Nossa, então, assim, se queriam fazer a redação, tá pronto já. Tem 10 linhas aí. Manda pra próxima. Bom. Ô, que se meio som dá aqui, ô, o Godão Doce. Agilizar. Tá. Agilizar não. Falaram que era meia hora que eu tinha aqui e sai dessa. Daí. Considera x e y os valores em real gastos nos anúncios de rádio e com panfletos. Respectivamente. Cuidado com isso, tá, povo? O Enem não tem pegadinha, mas ele quer saber se sabe ler, né? Se você trocar o x e o y, vai ter uma alternativa pra isso. Os famosos distratores, tá? O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado por... Bom, e aí ele quer o número de pessoas. Ô, Cere, só pra explicar pra vocês. Não sei se o Aurélio quer comentar daí. Não? Então, tá. Tem uma solução pra isso. É o seguinte. Quando eu calculei a primeira vez esse troço aqui, eu simplesmente sabia que era uma coisa dividida pela outra, fiz aquilo ali e apareceu a resposta. Só que tava, ó, inversa. Tava com o numerador no lugar do denominador. Então, volto. O senhor Fábio fugiu daqui. Mas volto naquela história lá. Ah, tá lá atrás. Ele já é quase branco, né? Ele fica lá atrás ainda, ó. Bom, volto naquela história de colocar as unidades. Ó, ó, lá. O Euséreo tá escrevendo. Boa sorte, Euséreo. Você percebe que a ferramenta é muito tranquila, né? 120, qual é a... 120... Não lembro, mas o Aurélio tá lendo aqui, ó. Tá, vamos colocar lá 1.500 pessoas. Então. 120, 1.500 pessoas. 1.500 pessoas atingidas. Isso daí era o quê? Pessoal, desculpem, mas hoje deu tudo errado o que poderia dar. Não era pra ser essa ferramenta desse jeito. E daí, continuando lá. É X, né? O gasto, né? X para... Qual é a quantidade de pessoas? Isso era do rádio, Rzinha. Isso. Beleza. Então, pessoal, como o problema colocou ali X e Y, vamos colocar X para rádio, né? E Y para planfletos. Isso. Então, ele diz assim, 120 reais, ele atinge, é gasto para atingir 1.500 pessoas. Ele vai querer saber o gasto X para atingir uma quantidade R de pessoas. E a mesma coisa para panfletos. Eu vou só iniciar aqui, ó, panfletos. Panfletos. E é 180 reais, né? É isso, Gilberto? Isso. 180 para mil pessoas. Mil pessoas. Isso. Então, é o seguinte, gente. Eu quero que vocês me ajudem aí e já vão fazendo aí essas regras E3. Isso. Y vai ser o Y gasto para P pessoas, né? Isso. Como é que eu poderia fazer isso aqui? Para achar o R. Então, R vai ser... Eu vou resolver esta regra E3 de cima do rádio. Então, R fazendo, multiplicando cruzado, né? Todo mundo sabe resolver a regra E3 direta? Multiplicar cruzado, né? 120 multiplica por R e 1.500 multiplica por X. Então, fica R vezes 120 igual a X vezes 1.500. Ok, gente? Tudo bem? Beleza, gostei daqueles sim. Agora, esse R vai ser isolado. Então, fica R igual a X vezes 1.500, que multiplica... X que multiplica 1.500, divididos por 120. Tudo bem? O 120 estava multiplicando o R, passou dividindo. Gente, tem alguma coisa parecida na resposta? Não tem. Só que, se você cortar este zero com este zero, e daí, o 150, você simplificar com 12, né? Dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2, aliás, por 3, né? Corta aqui, divide por 3, dá 50. E divido 12 por 3, dá 4. Ah, faltou o X. Aí, eu ouvi alguém falando aqui, ó. Faltou o X, né? Então, isso aqui ficou 50X sobre 4. Dá uma olhada na questão A. 50X sobre 4. Que mais que tem a letra D também, ó. 50X sobre 4. É uma dessas duas questões. Beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para... Marcelo, você concorda que a D está com o X no denominador? Então, nessa questão ali, simplesmente... Ah, perdão, perdão, perdão. Então, sobrou 50X sobre 4, só sobrou essa questão, né? Só a letra A. Nem precisou fazer o outro. Nem precisou contar. Porque eu ia fazer a mesma coisa, eu ia multiplicar. Eu não vou fazer, porque está muito ruim de... Perdão. De fazer com essa ferramenta. Mas eu ia multiplicar 180 vezes P, Y vezes 1.000. E fazer a mesma simplificação que ia dar 50Y sobre 9. Beleza, gente? Deu para entender? Com todo esse nosso problema da ferramenta. Eu sei que daqui a pouco eles vão tocar a gente. Que tal a gente ir para a última e depois volta esse dia a tempo? Para a última. Então, vamos. Vamos ver o estrago lá. Então, a letra A, né? A última, né? É, inclusive aquele de 3 ali, o Laércio fugiu daqui. Então, deixa quieto. Essa aqui? Isso. Pessoal, nos últimos anos, assim, tem caído na questão do Enem. Até cinco questões, no máximo, difíceis. Então, assim, nos últimos anos foram questões de trigonometria e logaritmo. E essa é uma das que dá para dar um trabalhinho. Vamos brincar lá. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, High Glow Roller, lá em Las Vegas. Está escrito lá. Já caiu aquela outra, tem na Inglaterra e tal. A história é sempre a mesma. Daí, a figura representa o esboço dessa roda gigante no qual o ponto A representa uma das suas cadeiras. Daí, tem lá o desenho bonitinho, solo e tal. A partir da posição indicada que o segmento DA se encontra... Cadê o segmento DA dessa coisa? Olha o A. Está beleza, está lá no outro, tranquilo. É o raio. Ok, ok. Está paralelo com o solo lá, inclusive. Beleza. Daí. Se encontra paralelo o plano do solo... Nossa, incrível. Rotação no Serra High Glow Roller no sentido anti-horário. Vocês já viram isso em algum lugar, não? Ciclo, anti-horário, negócio que gira. Bom, deixa quieto, ó. Daí. Cadê? Tem um ponto ali. Ah, em torno do ponto O. Sejam T, o ângulo determinado pelo segmento OA. Nossa, ele colocou um ângulozinho, depois eu vou botar. Em relação à sua posição inicial. E F é a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo. Após duas voltas completas. Pô, ele ajudou ainda. Se você está perdido nesse troço, ele disse que tem duas voltas completas. Isso tem uma função periódica. Qual é o período dessa coisa? Começa a onda e termina a onda. Uma ondinha completa aí, pô. Começa no zero e vai até onde? Dois pi. Aquela funçãozinha mais comum que tem, entende? Período dois pi. Beleza? Acho que pode ir lá mais uma, Euséria. Mais uma? Isso. Deve de comer. Eu posso fazer uma... Deve. Uma pitacozinha aí. Bom, então é o seguinte, a função seno, se for a função seno simples, ela sempre vai começar no zero. Seno de X, ela começa no zero, sobe até o 1, fazendo a curva, vai até o 1, depois vai até o zero novamente, desce até o menos 1, como eu estou mostrando aqui, e depois volta no zero. Agora, se tiver alguma coisa, uma soma da função, por exemplo, 1 mais seno de X, ele começaria não no zero, começaria no 1. Se fosse 2 mais seno de X, ele começaria no 2 e não no zero. Se fosse menos 3 mais seno de X, começaria no menos 3. Essa aqui, começa no 88. Então, certamente, ele vai começar o número, a função vai começar com mais 88. Então, a primeira dica é essa. Você quer continuar, Coruja? Não, tranquilo, obrigado. Pessoal, então assim, o Euséria falou assim, vamos para as alternativas só para matar algumas coisas ali. Já volto. Aurélio, manda ver qualquer coisa. Então, assim, naquelas alternativas, se você for ver a D e a E, é muito difícil de você fazer gráfico de soma daquelas funções seno mais cosseno e tal. Você tem que usar um monte de fórmulas para reduzir em uma só. Se você for tentar fazer em casa, pegue um aplicativo, você vai ver que lindo que fica essas fórmulas. Então, assim, D e a E, esqueça. Dá uma olhada... Ah, nossa, matou a questão já. Matou a questão, né? Sem querer, eu matei a questão. Não era para fazer isso já. Daí é o seguinte, o Euséria falou. Você pega uma função seno, ela começa no meio do gráfico e retorna no meio do gráfico. Para quem lembra do cosseno, ela parece um guidão de bicicleta BMX. Sabe aquelas bicicletas BMX? Aquele troço que aparece em cima e volta. Aquele pessoal que o rei do gado gosta de colocar na frente do carro, sabe aquele chifrão assim? Então, o teu cosseno é aquele chifrãozão lá. Não é o caso. Sem querer, matem a questão de novo. Então, assim, é uma questão que deveria ser mais trabalhada. Vamos dar uma olhada lá de novo, José. Só ali, ficou entre A e a B, só que por que não é função cosseno? Porque a função cosseno, ela é também uma senoide, só que ela começaria assim, no seno, ela começaria aqui, desce, e faz o ciclo desse jeito. Isso. Então, é só por isso. Então, ela começou, é uma senoide, matou a questão. Quer continuar? Não, desculpe, José, pode dizer. Só um detalhe aqui. Esse período, ele está de 88 até 168. Percebam que tem 80 unidades de 88 até 168. O que é esse 80? É um número que está multiplicando... O seno. Esse aqui, o seno. É um parâmetro. Se não tem nada, por exemplo, fosse seno de T, ele ia ser de 1 a menos 1. Se fosse aqui 2, iria de 2 a mais alto, menos 2 a mais baixo. Se fosse 3 seno de T, 3 a mais alto, menos 3 a mais baixo. Esse aqui, como é 80 seno de T, ele é 80 a mais alto. Então, vamos voltar lá. Olha, é 80. Ele começa no 88, mais 80, vai lá para 168. E desce no 8. Na verdade, ele está dizendo que a roda gigante, ela está... A parte mais alta está aqui, 168 metros. E aqui embaixo, 8, 8... Nossa, esse é 8. 8 metros. E aqui, ela está em 88. Poderia até fazer uma questão, perguntando qual é a altura, quando ela está no ponto A. Seria bem mais interessante, mas ficou uma questão bem fácil, viu, gente? Isso. E daí, assim, pessoal, mais importantezinho para dar um tchau para vocês. Lembre-se que vocês vão fazer uma prova que é objetiva. Então, assim, ah, eu não lembro mais daquilo, meu colégio não chegou a essa matéria, não deu tempo, teve greve, sei lá o que aconteceu. Por algum motivo, não teve aquilo. Você pode colocar os valores. Você coloca seno de zero grau e vê o que acontece com o gráfico. Você coloca seno de 90 graus e vê o que acontece com o gráfico. Então, assim, se você está fazendo uma prova objetiva, não sei resolver, use as alternativas. Faz parte da tua prova. Beleza, algodão doce? Era isso? Senhor Aurélio. Tranquilo. Aqui, pessoal, foram questões longas, porém, assim, não se assuste com o tamanho do anunciado da questão. Então, mas faça como o professor falou. Vai por eliminatória, vocês conseguem facilmente chegar aí ao resultado. Senhor Aurélio, despedidas finais, hein? É, eu só quero dizer que na matemática, como eu falei ali, quando fizeram uma entrevistazinha com a gente, a matemática você não vai ficar bom, você pode até entender, mas se você não fizer exercício, não, é como um músculo. Quanto mais você exercitar, melhor vai ficar. Então, gente, até o final de ano aí, dá para trabalhar bastante, dá para exercitar bastante, tá bom? Uma boa sorte para vocês e que tenham lá uma nota, pelo menos 850, 900 no Enem, tá? Muito bem, obrigada, professores de matemática, professor Gilberto, professor Carlos, professor Eusébio. Bem, pessoal, nós estamos, então, partindo para os momentos finais do aulão do pré-Enem. Vamos chamar, então, o professor Marlos, que é o representante da redação. Havia, na organização, nós teríamos colocado para que vocês escrevessem a redação aqui, mas não vai ser dessa forma. Então, vocês poderão levar a folha de redação que vocês receberam, junto com esse material. Vão fazer em casa, nas escolas, enfim. E depois, os professores recolherão essas redações e vão encaminhar para o núcleo. O núcleo de Curitiba, que os professores vão fazer esse encaminhamento e, a partir daí, é que receberemos para fazer a correção. Ok? Então, já estamos partindo para os momentos finais, pessoal. Vamos ter dicas, então, de redação nesse momento, rapidamente, para nós encerrarmos o aulão. Muito bem, senhorias. Então, de forma muito breve mesmo, como citou a professora Regina, nós marcamos esse aulão para as 11h40, o término dele. 11h40. Eu só preciso, professor Carlos, acho que abusado sou boa vontade, alguém ali na máquina para passar. Professor Carlos, por favor. Isso. Redação. Vocês têm uma proposta aí com vocês. Então, a combinação é a seguinte. Aí está o professor Júnior, chefe do núcleo da área sul, área norte também representada. Vocês farão esse texto, encaminharão os seus diretores, as suas diretoras, eles repassarão aos núcleos, certo? Professor Júnior, é isso? Quero uma palavra aqui, professor Júnior, nesse sentido? Isso. Então, repassarão ao núcleo regional que vai nos entregar, certo? Professor Carlos, pode... Isso. Ok? Pode seguir, por gentileza. Pode vir, professor Júnior. Isso. Aí está a folha que vocês têm com a proposta. Então, qual é a nossa dica aqui como professores da equipe? Essas redações de vocês serão digitalizadas. Elas vão passar pela plataforma. Então, aqui você tem os professores que corrigirão esses textos. Por isso, é necessário que você observe o capricho dessa letra. Letra legível. Letra legível. Já sabe disso. Use essa caneta de tinta preta que você tem, letra caprichosa, quatro parágrafos. Pedido nosso, quatro parágrafos mesmo, que é aquilo que nós temos que fazer. Professor Júnior, por favor. Bom dia a todos e todas. Quem está animado aí, gente? Quem está animado? Isso aí. A gente quer parabenizar aí pela presença de vocês. Agradecer a presença dos professores, professoras, funcionários de escola, equipe pedagógica. Uma salva de palmas para as equipes das escolas. Pessoal, com relação à redação, sendo bem objetivo aqui, rápido, para que a gente possa agilizar o processo de finalização. Vocês vão fazer a redação com calma, com tranquilidade, vão entregar essas redações para o professor que acompanhou vocês no dia de hoje. E, na sequência, os professores levarão essas redações, ou a equipe diretiva, levará um envelope com o nome da escola, com as redações dentro desse envelope, óbvio. E vão entregar para a gente, para que a gente possa entregar para o professor Marlos. Certo? Combinado? Combinado, galera? Galera, isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito sucesso, saúde e paz. Abraço. Então, olha, corretores que você tem, professor Carlos Henrique, que está ali à frente, serão dos corretores. Professora Jaqueline, que está ali à ponta também, corretora. Professora Daniela, corretora também. Professora Patrícia e professora Denise. Seremos nós a corrigir os vossos textos. Certo? Nós estamos em seis corretores. Cada um de nós terá 100 redações para diversão. E daremos o retorno para você digitalmente também a semelhança do que você fará no Enem. Então, seguindo exatamente essa orientação. Quatro parágrafos. De olho ali, você tem a apresentação do tema no primeiro parágrafo. Imediatamente a tese no segundo parágrafo. Para o terceiro, é a argumentação. Lembre-se das citações sociológicas, filosóficas, literárias e históricas. Você deve citar ao menos um pensador, um grande pensador. E termina com a proposta de intervenção. Proposta de intervenção social é a solução para o problema dessa proposta que você tem aí. De olho também no jornalzinho Canto Eureka. O segundo Canto Eureka sairá em abril. Já com... Melhor, em abril. Sairá em setembro. A substância Guaranazinho fez efeito no organismo. Então, sairá em setembro com os nomes dos primeiros colocados. Por quê? Porque haverá uma premiação. Nós estamos trabalhando muito para oportunizar uma premiação bastante interessante aos primeiros colocados do concurso de redação. É um concurso, na verdade, é uma aferição de nota. Então, basicamente é isso. Professores, algum comentário de vossas senhorias? Carlos, alguma situação? É isso? Professora Regina, então, da nossa parte, apenas essa orientação dada. Por favor, não deixem lá para frente. Procurem fazer essa redação no máximo em uma semana para que nós tenhamos condições de devolver a vocês em um prazo de 25 a 30 dias. Certo? Muito obrigado pela presença. Dia 14 de setembro, nós temos um outro encontro. Então, vem o segundo aulão nosso. Esse aulão acontecerá nas dependências da TV Evangelizar, ou seja, dentro da igreja. Literalmente, será dentro da igreja católica. Lá faremos o nosso segundo evento. Sábado de manhã, transmissão nacional das nove ao meio-dia. É isso, professora Regina. Pessoal, encerrando, então, nesse momento, o aulão para a Enem, agradecendo muitíssimo a participação de vocês. Como nós abrimos hoje pela manhã, eu dizendo o seguinte, de alguns colégios vieram muito poucos, mas esses poucos demonstram também que estão realmente interessados. desejando a todos uma excelente prova. Ainda tem um caminho aí a percorrer. Façam por onde, acessem a plataforma que foi apresentada hoje para vocês, pelo menos tentando essa oportunidade. Mas também tem muitas outras fontes, pessoal. Também tem vídeo-aulas no YouTube gratuitas. Também tem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio anteriores. Então, tem caminhos. Mas vocês também precisam correr atrás. Ok? Obrigada. Obrigada a todos mais uma vez. Um bom retorno. Cátia Chagas, diretora de comunicações de toda a casa, cumprimentar e desejar a cada um de vocês a melhor sorte do mundo nas provas do Enem. Um grande abraço. Até breve, senhoras e senhores, meninos e meninas, futuros calouros das universidades do Brasil. Uma salva de palmas. Vamos lá, para a gente fechar. Deus abençoe. Um grande abraço. Obrigada. Um grande abraço.